Olá pessoas, eu sou a Kênia e estou aqui com o... Bertaldo, tudo bem? E vamos começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico do Brasil. E hoje nós temos a alegria de conversar, vocês pediram, vocês pediram, o professor Eduardo Faria, tudo bem? Tudo bem, Kênia, boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O pessoal te pediu aqui, hein? Opa, obrigado, pessoal. Com a câmera que eu olho. Pensa aqui, pensa aqui, o pessoal te pediu. Obrigado, pessoal, pelo carinho. Boa tarde, Bertaldo. Obrigado pelo convite, pessoal, me sinto muito honrado. Que bom, uma alegria. Então, o professor Eduardo Faria é professor de teologia, casado, pai de três filhos, e durante dez anos foi pastor, não é isso? Exatamente. E foi pastor de qual igreja? Da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma igreja de origem calvinista, chegou ao Brasil em meados do século XIX. E você sempre foi protestante? Não. Eu nasci num lar, como se diz, católico de IBGE. Fui batizado na Igreja Católica, com um mês de vida, mas nunca tive o hábito de frequentar a igreja, nunca. Não era algo comum no meu lar. Muito embora eu tenha crescido num lar muito querido, muito amoroso, eu não tinha o hábito de frequentar a igreja. Para não dizer que eu não ia à igreja, a gente, uma vez por ano, nas bodas dos meus avós, eles pediam para os netos irem. Mas isso porque os pais eram protestantes também? Não. Não? Ninguém era protestante. Você era um católico morno. Exato. Ah, entendi. Não frequentavam nada. Eu pensei que os avós fossem católicos, assim, e os pais já fossem protestantes. E aí, com 16 anos de idade, eu me tornei protestante. Com 16 anos. Por conta própria? Não, fui convidado. Uma prima, muito querida, inclusive, me convidou para ir assistir umas apresentações de coral de fim de ano. E eu, com 16 anos, fui. Gostei, achei bonito. Era um coral no estilo negro gospel norte-americano. Muito bonito. Poxa, que coisa bacana. E isso foi em que cidade? Juiz de Fora, Minas Gerais. É a cidade onde eu nasci, cresci, formei. Mora. Moro, casei. Tudo Juiz de Fora. E aí, com 16 anos, eu comecei a frequentar a igreja presideriana. Por causa desse convite, fiz amizades. E a mensagem de Cristo fez muito sentido para mim. Eu lembro que eu era novo, 16 anos, é um adolescente. Mas o pastor daquela igreja era, e ainda é, um pastor muito sério, no sentido de que esplanava as escrituras, dentro da compreensão teológica dele, lógico, mas esplanava as escrituras. E eu lembro que, com 16 anos de idade, eu estava num culto na igreja presbiteriana, e o pastor fez aquele famoso apelo. Quem quer se entregar para Jesus? Ele tinha pregado sobre a porta estreita e a porta larga. Ele perguntou, quem quer entrar pela porta estreita? E, naquele dia, eu tive o meu primeiro encontro com Cristo. Uma experiência muito forte, muito genuína. Lógico, décadas depois, eu fui descobrir, muito incompleta, mas muito genuína. E aí, eu, com 16 anos, entrei de cabeça na fé protestante de linha presbiteriana. Aí, eu me tornei líder de grupo de adolescentes, líder de grupo de jovens, professor de escola bíblica dominical, até que surgiu o desejo de ir para o seminário para ser pastor. Mas há um seminário presbiteriano? Existe. Existem, no Brasil, cerca de sete ou oito, talvez um pouco mais, seminários presbiterianos. Tem aqui no Rio, fica lá no Meir. Inclusive, eu fui professor lá. Fui professor do seminário presbiteriano do Rio. Tem São Paulo, Campinas, Brasília, Goiânia, Giparaná, Recife, Teresina. Nossa, e quanto tempo de estudo? Quatro anos. São quatro anos de teologia? Eu fiz seminário em Campinas, que é o primeiro seminário protestante, não o primeiro seminário, porque existiam seminários católicos antes, mas o primeiro seminário protestante da América do Sul, que é o Seminário Presbiteriano de Campinas. Foi fundado em 1888, um ano antes, inclusive, da proclamação da República. Sim, sim. Aí eu me mudei para Campinas e fiz o... O que a sua família achou desse seu caminhão? Ou para eles, ok, está tudo bem, está rezando, que bom, graças a Deus, ou não? Como é que foi para eles? Então, no início, a minha mãe era católica, assim, ela estava meio esfriada na época. E quando eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana, ela ficou muito aborrecida. Muito aborrecida na época. Falou, não, você é católico, você foi batizado na fé católica. Eu não tinha feito nem primeira comunhão. Eu disse, mãe, a senhora nunca me levou para a igreja. Agora que eu estou indo na igreja presbiteriana, me deixa. Mas ela ficou aborrecida, ficou zangada. O meu pai que acalmou a situação. Mas eu falei, não, deixa o menino, ele está indo no caminho dele, está buscando. E minha mãe falou assim, ah, um dia ele vai virar católico. Ó, que as mães, hein? Eu não me esqueço disso. Eu falei, ah, ele vai virar católico. Sua mãe é viva? Minha mãe é viva. Como é o nome dela? Denise. Dona Denise, a senhora profetizou, a senhora sabe das coisas, Dona Denise, as mães sabem das coisas. E assim, o pessoal que está nos assistindo já deve saber, já deve supor, quando eu me tornei católico, o que ela disse? Já sabia. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Mas enfim, voltando lá. Ela chegou, Dudu, vem cá, eu te avisei. Exatamente. Ela falou desse jeito. Então, meu pai, que segurou a onda lá e acalmou a situação, eu comecei a me envolver, aí eu quis ser pastor. Com 18 anos de idade eu queria ser pastor. Nossa, era muito novinho. Aí meu pai falou, não, você não sabe o que é ser pastor. Eu lembro dessa frase, meu pai, você não sabe o que é ser pastor, você vai lidar com vidas. Você vai liderar uma igreja, você vai aconselhar famílias. Você não faz ideia do que é ser pastor. Mas, por exemplo, o sujeito, quando ele faz um seminário presbiteriano, ao término do seminário, que eu não conheço nada, eu conheço de igreja católica, ele é designado para uma igreja ou lhe dão um terreno para construir uma igreja? Não. Como é? Cabe ao seminarista encontrar uma igreja, uma igreja que quer contratá-lo. por assim, porque a triste realidade é que o pastor, no mundo protestante, ele é funcionário da igreja. Ele não é... É lógico, ele é o pastor no sentido de cuidar do rebanho, mas ele é funcionário, ele é contratado, ele recebe salário. Mas quem é o dono? O dono, no caso da igreja presbiteriana, é um conselho administrativo. É um conselho. É um conselho administrativo. Não, digamos, um instituto, uma associação. A igreja presbiteriana, e eu só posso falar por ela, que foi a igreja da qual eu pertenci antes de ser católico, pertenci por mais de 20 anos, é uma igreja muito séria nesse sentido. Então, assim, para eu ser pastor, quando eu disse eu quero ser pastor, para o sujeito ser pastor na igreja presbiteriana, primeiro, existe três anos de pastoral na paróquia local. Não se usa o termo paróquia lá, usa o termo igreja, mas para o pessoal entender. Três anos de pastoral na paróquia local. Depois desses três anos, se a igreja entender que o menino lá tem vocação, aí ele vai para o seminário. Aí são quatro anos de seminário. Você fica sob a tutela do pastor nesses anos ali que está vendo a vocação, e o pastor ali conduzindo e vendo, tem jeito, não tem jeito, aí se percebe, ah, ok, esse rapaz tem jeito, aí conduz ele para o seminário. E o termo é esse mesmo, Kenia, é tutela, porque o pastor, ele é designado como tutor do seminarista. Ah, e está vendo, fica observando, né, cara? E qual é a obrigação do seminarista nesse tempo, além de estudar a teologia protestante? Ele estuda a teologia e serve numa paróquia local. Numa igreja. Numa igreja local. Então, ele prega, eventualmente, lidera a equipe litúrgica, ministra a aula na... Tem pastoras na presbiteriana? Na presbiteriana do Brasil, não tem. Na igreja presbiteriana independente, tem. A gente tem várias igrejas. Isso aí é outro assunto. Outro assunto. A gente vai ter que, talvez, desenvolver aqui, mas... Eu achei que presbiteriana fosse uma só. Já tem ramificações. No Brasil, existe igreja presbiteriana do Brasil, igreja presbiteriana independente, igreja presbiteriana unida, igreja presbiteriana renovada, igreja presbiteriana conservadora. Nossa, e qual foi a primeira? Das cinco que eu conheço. Deve ter outras aí. A primeira é a igreja presbiteriana do Brasil. Mas isso é algo muito triste no protestantismo, Kenia. Por quê? O presbiterianismo chegou ao Brasil em 1859. Um missionário norte-americano, chamado Ashbel Simonton, veio aqui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele iniciou o presbiterianismo, em 1859. Ah, então a primeira igreja do Brasil foi no Rio? É no Rio. É a catedral presbiteriana lá na Silva Jardim, no centro. Do lado da catedral católica? Do lado da catedral católica. Aquela que é marrom, assim, num cantinho ali? Fica num cantinho, mas tem uma arquitetura bem interessante. Tipo gótica, assim? Isso, é essa mesmo. Ah, eu sei qual é. É bonita. É bonita, é bonita. Foi ali, então, que nasceu o presbiterianismo no Brasil inteiro. Em 1859. Em 1903, ou seja, 44 anos depois, 44 anos em termos históricos é muito pouco. É pouco. 44 anos depois, já houve um racha. Já houve uma divisão. Aí surge a igreja presbiteriana independente do Brasil. Pastores e presbíteros da igreja presbiteriana tiveram desentendimentos teológicos e práticos. Aliás, não foi nem tão teológico na época. Foi muito mais práticos de quem queria administrar a igreja e etc. Aí fundaram uma nova igreja. Aí fundaram uma nova igreja. Mantiveram o nome presbiteriana. Só que aí não podia ser a igreja presbiteriana do Brasil. Ficou a igreja presbiteriana independente. Então, em menos de meio século que o presbiterianismo chegou no Brasil, já teve o primeiro racha. Ou seja, isso está no DNA do protestantismo. O racha. O racha. O cisma. Isso está no DNA. Então, eu dei essa volta para responder. Na igreja presbiteriana do Brasil, que eu pertencia, não tem pastoras. Na igreja presbiteriana independente, tem pastoras. Entendi. Entendi. E aí você lá, muito jovem, 18 anos, foi para o seminário. Por quê? Não. Não, não fui. Eu falei com meu pai que eu queria ir para o seminário. Ah, sim. Ele falou, não, você é muito novo, você não sabe. Não sabe o que é isso. E aí eu insistia. Falei, pai, eu quero ir para o seminário. Aí ele fez um acordo comigo. Ele falou assim, olha, faz uma faculdade. Se você concluir a faculdade e ainda quiser ser pastor, aí eu vou te apoiar. Foi a palavra dele. Eu fui conversar com meu pastor na época, porque eu fiquei indignado. Eu queria muito. Eu estava com aquela... Quero muito ir para o seminário. Aí meu pastor falou assim, está aí. Boa ideia. Sabe as palavras. Boa ideia. Boa ideia. Segue o seu pai. Eu fiquei indignado, mas ouvindo o meu pai e o meu pastor, eu vou acatar. Aí eu fiz faculdade, eu fiz jornalismo. Na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Formei em jornalismo lá. Quando faltavam seis meses para eu formar, eu fui conversar com meu pai de novo. Sabe o que eu acho que era a preocupação do seu pai? Tipo, se não der certo, ele tem uma profissão. Eu acho. Não parece as coisas de pai? Parece, parece. Se não der certo, esse menino tem uma profissão. Mas tinha uma outra preocupação também, que ele achava que eu era muito imaturo para a vida. Ele achou que a faculdade, pelo menos, seria algum tempo para eu amadurecer. É claro, ele também tinha razão. E tinha, sem dúvida. Lembra que eu falei que antes do sujeito ir para o seminário, ele tem que ficar três anos fazendo pastoral em uma comunidade local? Enquanto eu fiz a faculdade de jornalismo, lá em Juiz de Fora, eu fiquei esses três anos, até mais, eu diria, fazendo pastoral na igreja lá que eu participava. Assim que eu concluí a faculdade, eu fui para o seminário. Eu entrei no seminário em 2006. E aí ficou lá os... São quatro anos. Então foi do início de 2006 ao fim de 2009. Quatro anos completos. É porque... E aí, quando saiu, já escolheu a igreja que você ia atuar. E... E lá você conheceu a sua mulher? Ou não? Não. Eu conheci a minha mulher em Juiz de Fora, quando depois de um tempo eu vim ser pastor aqui em Juiz de Fora. Mas ela era protestante? Era protestante. Era protestante, assim. Também foi batizada na igreja católica, quando nasceu, mas os pais dela se tornaram protestantes quando ela tinha dez anos de idade. Então ela passou toda a adolescência e juventude na igreja protestante. E quando você estava ali, você levou muitos familiares também? Levei alguns. Imagina, né? Porque você estava tão empolgado. Sim, levei alguns. E aí falava empolgado do assunto. Vamos lá conhecer, vamos lá para ver como é que é. Sim, sim. Mas em algum canto, em algum momento, o pastor deve ter começado a achar que estava faltando alguma coisa no coração. Não, mas aí... Peraí, vamos... Peraí, peraí. Vamos lá. Por quê? Porque você passou quantos anos como pastor? Dez anos. Dez anos é muito tempo. Foram dez anos. Eu fui ordenado no dia 30 de outubro de 2010. Ah, um pastor é ordenado. Ele é ordenado. O pastor presbiteriano. É interessante porque o protestantismo, gente, é uma coxa de retalhos. Então, assim, a igreja presbiteriana tem toda essa seriedade no preparo de um pastor. Tem igrejas que o sujeito, ele fala bem, ele sabe ler e escrever... Aí convidam. Mas um pastor presbiteriano... Não tem estudo. Não tem. Às vezes tem um cursinho ali de três meses a um ano. Quando tem. Quando tem. Me esclarece uma coisa aqui. Um pastor presbiteriano, que é ordenado, como talvez um anglicano, ele não é recepcionado também, às vezes, na igreja católica? Recepcionado como? Como padre? Não. Não? Não. Isso que você falou só existe para o anglicanismo. Só? Só. Essa possibilidade. Porque foi um acordo que o falecido e querido Bento XVI fez, na época, com uma... É um tema difícil, porque foi quando a igreja anglicana começou a realizar casamentos de pessoas do mesmo sexo e ordenar homossexuais praticantes e abertamente homossexuais... E daí a turma pediu para sair, pediu para ser acolhido. Aí tem uma debandada em massa da igreja anglicana. Mas em massa. E o Bento XVI acolheu o Papa Bento. O Bento XVI fez essa provisão. Ok. Mas um caso análogo... Eu conheci um padre, casado, no Ministério Sacerdotal, que era um bispo anglicano e saiu e foi acolhido na igreja. Ah, tem isso. Não vem como bispo, não é? Não. Não vem como bispo. Nem pode, porque ele é casado. Nem pode, porque ele é casado. Mas ele é padre. Veja que regra interessante, né? Porque o bispo nunca foi casado. Então, os padres, sim. Depois a turma achou de não casar. Tudo bem, vamos discutir isso aqui. Não quer casar, não casa. Não pode casar, não casa. Mas acho que tem um caso, que sou eu, não sou o Francisco, mas acho que tem um caso análogo dos outros que saem e que poderiam ser recepcionados nessa fase. Ou talvez em diácono permanente. Porque diácono permanente você pode ser. Diácono permanente eu posso ser. Não tem nada que lhe impeça. Sem dúvida. Mas a sua ordenação para o catolicismo, ela é como se fosse uma ordenação sacerdotal? Não. Não. E isso é uma coisa que muitas pessoas não compreendem. Muitas pessoas, Bertaldo, me perguntaram isso mesmo. Você não tem vontade de ser diácono permanente? Ou então... E se abrisse a possibilidade de ser padre, mesmo casado? Você tem família, tem filhos e tal? O pastor protestante e o padre católico são realidades completamente diferentes. De vida pastoral? De tudo. De vocação, de estrutura ontológica. O que aquilo significa? A ordenação no catolicismo faz uma mudança. Aquilo confere uma graça. No protestantismo, o pastor, ele é um funcionário da igreja que, por se dedicar a tempo integral, no meu caso, eu era pastor de tempo integral, recebe um soldo, recebe uma congro. Mas ele não tem nenhum poder a mais por ser pastor. Ele é simplesmente um cristão comum, como os demais cristãos, porque o protestantismo não entende muito bem a questão do sacerdócio universal de todos os crentes, o sacerdócio batismal. O protestantismo vai dizer, não, todos os crentes são sacerdotes, por isso que a igreja católica está errada de ter o sacerdote. Não, calma lá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, todos os cristãos têm o sacerdócio batismal, mas existe também o sacerdócio, e aí entra a diferença do padre, que ao se tornar padre, ele se configura plenamente a Cristo. Ele se torna um tipo de Cristo para o rebanho dele. Mas eu nem estou fazendo essa comparação. Nesse sentido é muito diferente. Eu digo para você, eu me sentia plenamente vocacionado para ser pastor, e não me sinto nem um pouco vocacionado para ser padre ou diácono permanente, porque são estruturas diferentes. Por que eu me sentia vocacionado para ser pastor? Porque eu gostava de pregar, de ensinar a Bíblia, gostava e gosto muito de teologia, e de aconselhar, cuidar de pessoas. No contexto que eu estava, aquilo me direcionou para o Ministério Pastoral. Algumas pessoas me perguntaram quando eu deixei de ser pastor, mas você disse que tinha o chamado e agora você não tem mais? Não, calma lá. No contexto que eu vivia, com 18 anos de idade, eu entendi que aqueles dons e talentos que eu tinha me direcionaram para aquela realidade de vida, de ser pastor. Mas hoje que eu entendo o que é um pastor, o que é um padre, o que é um sacerdote, porque o sacerdote é ordenado com o poder da sucessão apostólica que o bispo tem. São coisas bem diferentes. Mas eu digo ali, porque eu estava fazendo uma analogia com os anglicanos, que me parece algo muito mais parecido com o pastor do que com o padre. A questão é que o anglicanismo, ele se entende diferente. Ele se entende diferente. Eu conheço alguns pastores anglicanos que eles acham e dizem, por exemplo, que o anglicanismo preserva a sucessão apostólica. E não preserva. Não preserva. Não preserva. Não preserva. Não preserva. No momento em que eles quebraram, não preserva. Exato. Até assim, no momento em que eles quebraram, os bispos que romperam com a igreja e foram para a igreja anglicana, ainda que eles fossem sismáticos, eles tinham a sucessão apostólica. Sim. Mas na primeira ordenação que eles fizeram, aquelas ordenações já não foram válidas. Nem lícitas. Nem lícitas. Acho que elas foram válidas, mas não foram lícitas. Eu acho que elas não foram nem válidas. Nem válidas. Porque precisa de ministro, matéria, intenção e fórmula. A fórmula foi errada, a intenção foi errada. O ministro tinha, que era o bispo. Ela seria válida, mas ilícita, num sismo na igreja católica. Exatamente. Porque a fórmula seria preservada. Exatamente. Então ela seria válida, mas ela não seria lícita. Exato. Isso é bom que a turma saiba, porque às vezes as pessoas falam umas coisas e elas não sabem nem do que estão opinando. E não sabem que a coisa, além de válida, tem que ser lícita. Exato. Então, assim, se um bispo hoje dá na telha dele de ordenar um outro bispo sem autorização do Papa, aquela ordenação vai ser válida, porém não lícita. Não lícita. No caso dos anglicanos, não foi nem lícita nem válida, porque não teve a fórmula e não teve a intenção correta. Mas mais um motivo para que, nessa comparação que o Bertal está fazendo, entender o seguinte, por que pode recepcionar alguns e não pode... Do ponto de vista católico, você está corretíssimo, mas da compreensão anglicana, entende? O anglicano, ele se entende, o pastor anglicano, ele se entende muito mais como um sacerdote do que um pastor presbiteriano. Entendi, entendi. Mas, de qualquer forma, essa provisão só existe hoje para os anglicanos. E que também não seria o seu caso, porque você não quer ser padre. Não, não quero. E nem todos os anglicanos que saíram viraram padre. Eu conheço alguns também que saíram, se tornaram católicos como leigos. Entendeu? Mas, no meu caso, não quero ser padre e para ser diácono permanente, a esposa tem que autorizar. É verdade. Ela não deixa também. Estou brincando. Mas, olha, deixa eu dizer, para ela seria um bom negócio. É, né? É. Porque o diácono permanente, se a mulher morrer, não pode casar. Olha só. É um bom argumento. Mas, olha aí, que para ela era um bom negócio, hein? Olha aí. É. Mas, Deus também quer leigos à frente das obras. Está aqui nós dois. Sim. Leigos à frente das obras, leigos levando a evangelização, é importante também, né? Com certeza. Mas, voltando para a tua caminhada, disso aí que você foi, aí virou pastor, foi para a igreja, enfim. Você começou, você era de tempo integral. Sim. Ou seja, você recebeu o seu sustento como pastor. Exato. Era o seu trabalho ali, full time, onde você estava o tempo todo. Perfeito. Mas, e aí, nesse caminho, porque foram dez anos, quando é que você começou a falar assim, gente, tem alguma coisa que não está encaixando? Tem alguma coisa assim? O que tocou o seu coração? Onde começou isso? Perfeito. Para explicar isso, Kenia, eu preciso explicar como que é a historiografia protestante. Eu vou tentar explicar bem rapidinho, que é o seguinte. O protestante, ele vai dizer, e isso não é pastor da esquina que abriu uma garagem, que está falando de trás da orelha, não. Esse é o ensino oficial do protestantismo. Isso consta em livros e etc. Ele vai dizer o seguinte. A igreja que o Senhor Jesus fundou foi fiel no século I, no século II, no século III. No século IV, com a conversão de Constantino, a igreja se paganizou. Ah, isso que eu queria entender. Como é que... Eu tenho um livro lá em casa, inclusive, que o autor, é um pastor presbiteriano, que ele usa o seguinte termo. A igreja se degenerou no século IV. Aí, no século IV, a igreja se envolve com o poder estatal e começa a sofrer uma série de influências de Constantino e dos demais imperadores que vieram depois. E a igreja foi entrando numa espiral de... A igreja católica. A igreja católica. A igreja... É, porque só tinha a igreja católica. Exato. A igreja cristã católica foi entrando numa espiral de afastar-se da verdade pura e bíblica. Então, depois do século IV, começou a entrar na igreja uma série de, aspas, sobre aspas, heresias. Por exemplo, devoção à Maria, oração pelos mortos, purgatório. Mas isso não entra no século IV. Isso já desde... É, desde os professores... Já vai chegar lá. Já vai chegar lá. Ele está explicando o que está no livro. Eu estou falando o que os protestantes ensinam. O que eles ensinam. Aí, foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo, até que, no século XVI, Deus levanta Martinho Lutero, Deus levanta João Calvino e outros, para trazer a igreja de volta para a sua pureza bíblica. Eles não queriam romper com a igreja de jeito nenhum. Eles queriam promover uma reforma. Até então, tudo que eu estou falando, gente, é o discurso oficial protestante. Sim. Está nos livros. Está nos livros. Eles queriam promover uma reforma, mas a igreja foi tão malvada, estava já tão apodrecida que os rejeitou e, por isso, eles foram obrigados, praticamente, a criar esse cisma. Foi isso que eu aprendi e isso que eu ensinava, porque eu aprendi nos livros isso. A sua pergunta foi, qual foi a primeira faísca que chamou minha atenção? Então, em 2015, eu estava em Campinas, eu ia participar de uma conferência para pastores lá, eu era tradutor dessa conferência, porque veio um pastor dos Estados Unidos para dar uma palestra e eles me contrataram para ser o tradutor da palestra. Eu subia no palco com o pastor, fazia aquela tradução consecutiva, mas antes de eu subir no palco, eu sempre conversava com o palestrante antes para saber o que ele ia falar, se tinha alguma palavra que ele ia usar que eu não conhecia. Eu sentei com esse pastor para conversar, só que esse pastor era batista e eu era presbiteriano. E quando um pastor batista e um pastor presbiteriano sentam para conversar, eles falam sobre o quê? Batismo de crianças, porque os presbiterianos batizam crianças e os batistas não batizam crianças. Os presbiterianos dizem que não batizar crianças é uma grande negligência, uma grande negligência. Os batistas vão dizer que batizar crianças é uma grande desobediência e sem valor, porque como a criancinha não tem condições de crer, aquele batismo não valeu. Então, assim, os batistas e presbiterianos, por mais que hoje, pelo menos hoje, eles estão caminhando mais juntos, essa questão ainda é algo muito sério que os separa. Presbiteriano batiza crianças, batista não batiza crianças. E a gente começou a debater batismo infantil. Começou um papo ali, e aí vai batizado, vai criança, é adulto? Não, eu sei que eu não sei como que essa conversa começou, e a gente começou a discutir. E eu lançava um argumento teológico de um lado, ele lançava de outro, eu lançava de um lado, ele lançava de outro. Eu citava a Bíblia de um lado, porque até então eu cria que toda a verdade tinha que estar na Bíblia, toda a verdade de fé, e ele lançava a Bíblia de outro lado, até que eu lancei um argumento que eu achei que ia ganhar discussão. Eu falei, meu amigo, já existem registros de batismo infantil em escritos do século segundo. Quando a gente vai ler Inácio, eu não falava Santo Inácio na época, Inácio, Irineu, Justino e outros santos do século segundo, nós já vemos o batismo infantil lá. O batismo não foi uma invenção da Igreja Católica da Idade Média. E a resposta que ele me deu, julgou meu queixo no chão. Ele falou assim, sim, Eduardo, você está correto. Mas se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, então você vai ter que aceitar também devoção a Maria, imagens e oração pelos mortos. Eu nunca tinha ouvido isso na vida, Bertal. Ele foi evangelizado pelo pastor Batista. Para o catolicismo. Aí você ficou assim... Não, eu falei, como é que... Aí ele repetiu a frase, ele falou, se você for usar... Gente, eu lembro desse dia, assim, eu lembro do cheiro. Que a ficha caiu. Eu lembro da roupa que ele estava usando, eu lembro de onde a gente estava, foi uma coisa muito vívida. Eu lembro dele falando a palavra ancestrality. Se você for usar o argumento da ancestralidade da prática, você vai ter que aceitar também devoção a Maria, oração pelos mortos e imagens. Aí ele deu uma risadinha e falou assim, e você não aceita essas práticas? Ou aceita, meu amigo presbiteriano? E riu. E eu, gaguejando, respondi assim, não, não aceita. Mas, ele, sem saber, me colocou numa jornada de estudos dos padres da igreja. No século I, no século II, no século III. Você falou, agora eu quero ver o que está escrito lá atrás. Exatamente. Você deu uma rézinha ali para ver lá na raiz o que aconteceu, né? Exatamente. Porque, enquanto presbiteriano, eu estudava patrística, mas eu estudava textos selecionados. Eu estudava textos, por exemplo, de Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Santo Atanásio, São Jerônimo. Que não eram chamados de santos. Que não eram chamados de santos. A gente chamava de Ambrósio, Atanásio, Agostinho. E eu estudava, mas eram textos selecionados. Era um texto que cooperava para o todo da fé cristã, que eu também subscrevia, como as duas naturezas de Cristo, a união impostática, a Santíssima Trindade. Inclusive, esse pastor me colocou numa jornada. Eu fui estudar, por exemplo, Santo Atanásio. E eu descobri que Santo Atanásio foi preso e exilado mais de uma vez por defender o dogma da Santíssima Trindade. Boa parte dos bispos da época eram arianos. E não criam na divindade de Cristo, não criam na divindade do Espírito Santo. E Santo Atanásio foi aquele que defendeu com tanto vigor a Santíssima Trindade. Como eu disse, chegou a ser preso, exilado. Que hoje nós veneramos Santo Atanásio e podemos até dizer, se não fosse por Atanásio, talvez hoje, a gente estaria crendo num Deus diferente. É lógico, Deus nunca deixaria que isso acontecesse. Mas Santo Atanásio foi a instrumentalidade humana para que isso acontecesse. Aí eu era fã de Santo Atanásio por causa disso. Eu era trinitário. Mas eu fui ler outras coisas de Santo Atanásio. Mas os presbiterianos são trinitários? São. Não, os protestantes são trinitários. Eu fui estudar em Santo Atanásio. Altamente devoto de Nossa Senhora. Mas altamente, até o osso. E o que os presbiterianos dizem de Nossa Senhora? Que foi uma mulher especial. Não a xincalham também. Não é tipo da linha do Scott Hahn, que chamava até de prostituta. Não, não, não. Não, mas o Scott Hahn era presbiteriano e oficialmente. Porque uma coisa é o ensino oficial, outra coisa é o que um ou outro pastor faz. Tem um ou outro pastor que a xincalha? Sim. Mas o ensino oficial é que Maria foi uma mulher oficial. É uma mulher oficial. Foi uma mulher especial. Especial, honrada, mãe de Salvador e só. Ela morreu. Ela não foi sempre virgem. Ela não está assunta aos céus. Não foi sempre virgem? Segundo os presbiterianos, não. Ela não foi assunta aos céus. Não, eu sei. Segundo os presbiterianos. O pessoal achou o túmulo dela também, não? Pois é, né? Não foi assunta aos céus. Muito menos imaculada. É como uma mulher normal. Uma mulher normal. Especial, mas normal. E não pode interceder por nós hoje. Entendi. Então... Mas já fizeram o teste? O quê? Como assim já fizeram o teste? Ele vai fazer o teste. Teste do quê? Ah, chama lá o cara e dizia, vamos lá interceder por nós. Então tá bem, meu irmão. Vamos senta aqui. Vamos rezar um terço hoje aqui. Qual é a graça que você tá precisando? Vamos fazer uma novena, nós dois? Vamos. E vamos ver o que que dá, ué. Aí qual desculpa que você vai dar? Vai dizer, não, porque Deus tá me ouvindo. Não adianta. Claro, a graça sempre é dada por Deus. Claro. Né? Mas pela intercessão. Sempre. Então a gente vai fazer uns testes. Ô Bertão, eu tô pra te dizer que já fizeram. E quem fez... Comprovou. Comprovou. Mentira. Conheço. Mentira, sério. Conheço, conheço, pastor, ex-pastores, que fizeram esse teste aí que o Bertão trouxe. Tá bom, já que ela tem esse poder mesmo, eu vou rezar e vou ver se tem. Muito bem. E a graça aconteceu e a pessoa se tornou católica. Gente. Ótimo isso. Vamos lançar esse desafio. Sim. Vai ter uma novena que nós vamos fazer agora a partir do dia 2 de outubro. Por favor, irmãos, pastores, presbiterianos, venham fazer a novena conosco. Sim, sim. É isso aí. É isso aí. Essa tá boa, gente. Mas continua. E você se deparou com Maria, com o Santo Atanásio. Aí começou a dar nó, né? E aí você começou... Gente, eu comecei a me sentir mal. Foi um mal-estar que somatizou, inclusive. Assim, eu ficava ansioso, eu ficava suando. Porque imagina, eu tinha dedicado toda a minha vida pra um projeto, pra uma missão, pra uma crença, e de repente eu começo a descobrir que mentiram pra mim. E você tava casado? Tava. Tinha filhos? Tinha uma. Tinha uma filha. E a mulher também evangélica? Também é protestante. 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 Você não chegou assim do lado? Olha, eu li um negócio aqui que tá meio complicado. Cheguei. E ela, hein? Como é que nós vamos discutir isso aqui? Aí ela, Eduardo, você tá ficando doido, Eduardo. Eu tava numa que eu chorava todo dia escondido. Eduardo, quem é que te copitou? Eu tava muito mal, assim. Porque eu sabia das consequências drásticas daquilo. Eu era pastor em Ipanema. Eu era pastor ali na Zona Sul. Ah, tem igreja ali, é. Eu tava iniciando uma igreja num hotel. Eu alugava o auditório de um hotel. Na Orla de Ipanema. Olha. Foi nesse período que a coisa começou a ficar mais forte. Porque mexe com a fé, com a salvação, com a devoção, com tudo. Mas também com a família, com sustento, com tudo. O cara fica perdido, né? E aí, agora? Eu chamei minha esposa pra conversar. E falei assim, amor, preciso conversar um negócio com você. Bem, sério. Eu tô descon... Ela falou que eu tava branco, que eu tava com o olho arregalado, que ela ficou assustada. Eu falei pra ela assim, eu estou desconfiado. Eu usei essa expressão. Eu estou desconfiado que a fé católica é a fé correta. Eu estou desconfiado que a igreja católica é a igreja que o Senhor Jesus fundou. E se isso for verdade, a gente vai ter que se tornar católico. E ela? Oi? Ela deu um passo pra trás. Ela respirou. E falou assim, você tem uma hipótese. Vamos investigar. Essa foi a resposta dela. Olha. Até hoje, eu louvo a Deus pela resposta dela. É verdade. Porque ela não foi... Nem contra. Nem contra, nem a favor. Ela nem falou, ah, ok, tanto faz. E nem falou, tá amarrada em nome de Jesus, deixa eu te exorcizar aqui. Não. Ela disse isso. Ela falou, você tem uma hipótese. E na época, ela tava fazendo mestrado, na verdade, residência, né? Que também é um título acadêmico. Ela tava perseguindo e muita pesquisa. Ela faz o quê? Ela é médica. Ela é médica. Ela fazia residência... Ela fazia residência na Policlínica de Botafogo. Ela fazia residência lá em Otorrino. E mais muita pesquisa, né? Ela tinha o tempo todo. Ela apresentou vários trabalhos. Então, ela tava nessa, de hipótese e investigação. E é legal também que ela não rejeitou e falou assim, vamos investigar. Se foi isso mesmo, tipo... Ela falou, vamos investigar. Só que eu já tinha investigado. Ele foi manso. Eu já sabia a resposta. Eu já queria. Quando eu falei que eu queria... Mas ele foi inteligente. Ele falou, sua mãe subiu no telhado. Ele foi... É uma piada, né? Ele foi aos pouquinhos. Ele não foi de uma vez só. Mas quando ela viu que o negócio era sério, a gente teve uma discussão um dia em casa. E ela falou, para, eu não quero saber de igreja católica. Para de ler livro católico. Vai ser pastor. Cuida do seu rebanho. Para de... Essas coisas. Porque as consequências seriam muito drásticas, como de fato foram, né? E ela, sem eu saber, ela ficou investigando por conta própria também. Olha. Então, alguns meses depois, eu lembro que foi uns seis meses depois, ela quis se tornar católica também. Depois que você virou. Depois. Mas, espera aí. Você investigou. Você investigou, dançou. Investigou, dançou. Investigou, dançou. Investigou, dançou. Sim. O Scott Ryan investigou e falou, não tem, Saulo. Não tem. É isso. É isso. A verdade está aqui. Isso. Eu estou me enganando. A verdade está aqui. Mas, desse momento que você falou com ela, você já estava certo que você precisava se converter ao catolicismo. Sim. Mas, aí, você continuou ali... Não, eu precisava voltar ao catolicismo, né? É, voltar, exatamente. Eu era batizado. Eu era batizado, é. Sim. E, aí, você ficou... Quanto tempo levou esse período aí? Foi um ano. Foi um ano em que eu era pastor, pregava todo domingo, mas meu coração era católico. Nossa. Eita. Foi o ano... Deve ter sido muito difícil. Talvez o ano mais difícil da minha vida. Eu imagino. Porque, ao mesmo tempo, eu tinha que ser leal com a igreja presbiteriana, que me pagava um salário, mas eu tinha que ser leal também à verdade. Mais leal ainda. Mais leal ainda, né? E a minha esposa fazendo residência. Faltava um ano para ela terminar a residência. Faltavam dois anos, né? Quando eu saí... Casados, com um filhinho pequeno, né, Leila? Depois que eu saí, ela ainda ficou um ano fazendo residência, morando no Rio, na casa da irmã, e eu morando na casa do meu pai, porque eu já não tinha mais casa, porque a igreja presbiteriana que pagava a minha casa. Mas, peraí, aí vocês tiveram essa conversa e ficou um ano, você ainda como pastor, e como é que foi a sua saída de lá? Tá. Esse um ano que eu fiquei, eu costumo dizer que os sermões que eu preguei durante esse um ano seriam facilmente pregados em qualquer igreja cristã. Na igreja católica, na igreja batista, na igreja presbiteriana, porque eu não preguei nenhuma doutrina divergente, eu só pregava aquilo que era do território comum de todos os católicos. Era a forma de você não se sentir melhor, né? Exato, exato. Qual foi a última pregação? Olha, eu acredito na Virgem Maria, eu acredito na Eucaristia, eu acredito nos sacramentos, obrigado por terem me recebido aqui, tô indo pra igreja católica, vamos todos juntos. Não, a minha última pregação foi uma pregação de Natal, onde eu falei de Nossa Senhora, mas eu não usei o termo Nossa Senhora, não falei que ela era imaculada nem nada, mas eu falei que uma moça de 14 anos, mais ou menos, dizer pro anjo, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, ela tem muito a nos ensinar, a gente tem que dar ouvido pro que essa moça tem pra nos ensinar, foi isso, foi a minha última pregação. Sim, todo mundo... Não, mas assim, era tranquilo, porque de novo, eu não tava mandando pedir interseção dela, não tava, né? A minha saída foi, eu comuniquei a liderança da igreja presbiteriana aqui no Rio, e... Mas você explicou o motivo, né? Expliquei, expliquei o motivo. E eles assim, te olhando? Eles foram muito respeitosos, eles foram muito respeitosos. Teve um pastor que falou assim pra mim, Eduardo, eu confio muito na sua capacidade de reflexão teológica. Se você tá com esse pensamento, eu te respeito. E obrigado por ter vindo falar conosco. Um outro pastor achou que era uma crise teológica. Mas ele também foi muito caridoso. Ele falou assim, Eduardo, todo mundo tem direito de passar por crises teológicas. Fique em paz. Acontece. Até que quando eu saí da igreja presbiteriana, eles ainda brincaram. As portas são abertas, quando você quiser voltar e tal. Isso, eu preciso dizer, a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, que no presbiterianismo se chama presbitério. Na igreja católica, presbitério é outra coisa, né? No presbiterianismo, presbitério é como se fosse a diocese, assim. O presbitério do Rio foi muito fraterno. Me tratou de forma muito fraterna. Aí eu pedi pra sair. Só que quando eu saí, do dia pra noite, eu não tinha casa, a gasolina que eles pagavam, plano de saúde, salário, INSS e fundo de aposentadoria. Você não tinha nada. Você é uma mão na frente e outra atrás. Mas tinha a promessa do senhor. Tinha a promessa do senhor. Porque é difícil pra quem vive de uma coisa e ter que sair, mas houve algumas coisas que mexeram comigo. Primeiro, eu não me sentia mais à vontade de estar recebendo salário da igreja presbiteriana. Por uma questão ética. Eu falava, poxa, eu não acredito mais nisso. Eu vou esperar mais um ano aqui até minha esposa formar na residência, não vai ser legal. Não acho que é por aí. Então, eu achei que não era justo com eles, que estavam me pagando. Não acreditava mais naquilo. Segundo, o pastor presbiteriano, ele tem um bom salário. Ele tem um bom salário. Eu morava em Ipanema, a igreja pagava o aluguel de um apartamento em Ipanema, que não é pouca coisa. Mas eu nunca me tornei pastor por causa do dinheiro. Então, eu falava assim pra mim, se eu não me tornei pastor por causa do dinheiro, eu não posso permanecer pastor por causa do dinheiro. Aí, isso fez assim. Eu preciso sair. E o meu diretor espiritual, Dom Antônio. Dom Antônio Augusto? Dom Antônio Augusto. Dom Antônio Augusto. Que é o nosso reitor aqui. Ah, é? Ele foi meu primeiro diretor espiritual. Olha. Foi meu primeiro diretor espiritual. Porque morava lá em Ipanema, pertinho. É porque você começou a frequentar a igreja do Nossa Senhora da Paz? Foi. Mas, na verdade, um amigo meu lá dos Estados Unidos falou, procura algum padre da obra. Ele falou assim. Aí, eu procurei o padre Luiz Madeiro. Sim. O padre Luiz me acolheu, só que ele falou, você mora em Ipanema? O Dom Antônio mora lá. Então, o padre Luiz fez essa ponte. E aí, o Dom Antônio se tornou meu diretor espiritual. Então, ele me acompanhou. Foi ele que providenciou a sanação do meu casamento. Quem fez, naturalmente, foi o cardeal. O Dom Arani. Mas, o Dom Antônio que providenciou tudo e tal. E eu falei, eu estava desesperado. Não é só você explicar a sanação do casamento. Senão, eu vou pensar que sanou o casamento. É, né? Explica o que é a sanação. É, para as pessoas entenderem o que é. A gente sabe o que é, mas para a turma entender. Então, eu era casado com a minha esposa, mas como eu era batizado na igreja católica, e minha esposa também, e nós nos casamos numa igreja protestante, o nosso casamento não tinha o rito correto. Não observou o rito correto. Então, o nosso casamento não era válido. A gente era casado no civil, mas a gente não era casado sacramentalmente. Tinha um casamento, mas não tinha um matrimônio. Exatamente, perante a santa igreja. E a sanação radical é um dispositivo do direito canônico no qual o bispo pode declarar aquele casamento válido. Por isso, a sanação corrige, ele conserta aquele casamento e tem efeito retroativo. Então, eu me casei, e desde que Dom Orani sanou meu casamento, eu não estou sacramentalmente casado desde que o Dom Orani me deu a sanação, mas retroagiu para quando eu me casei lá atrás. Então, isso é a sanação radical, é um dispositivo do direito canônico muito pastoral, inclusive. Que torna um matrimônio. Que torna um casamento que não observou a forma canônica válido. Válido, ok. Então, muitas pessoas perguntam se teve que se casar de novo. Não tive que me casar de novo por causa do dispositivo da sanação radical. E o Dom Antônio me acompanhava, toda semana ele me acolhia, que homem sábio. E eu lembro que eu falei, Dom Antônio, é a igreja presbiteriana que paga o meu salário, não tem como eu sair. Aí ele falou assim, Eduardo, quem paga o seu salário é Deus. E o mesmo Deus que cuidou de você até hoje, ele vai continuar cuidando de você a partir de hoje. Coragem. Ele me disse essa frase, eu nunca mais esqueci. E isso me deu coragem, de fato, para eu dizer para os meus pares na igreja presbiteriana, olha, estou saindo por causa desses motivos. É, tem que ter. E o mês seguinte, como é que foi? O mês seguinte. O mês seguinte foi assim, ó. Primeiro mês, nada. Foi janeiro. E eu tinha uma reservinha financeira. Segundo mês, nada. A reserva vai abaixando. Vai abaixando. Terceiro mês, nada. Aí um amigo meu, católico, falou assim, faz um ano de ano para São José. Mas ele me falou, eu não sei se é verdade, mas ele falou o seguinte, mas não se assuste, porque São José chega aos 45 do segundo tempo. Quando já não tem mais jeito, São José chega. Cara, é geralmente assim. É, né? É. É impressionante. Ele me falou isso. É impressionante. Você bota o pé, aí vai para o abismo, a tábua entrou. Isso. Mas é assim, a tábua não chega antes, não. Ele falou isso. Ele falou, faz uma novena para São José, mas não se desespere, não se assuste, porque ele chega no final. Ele chega quando tudo já esgotou. Esse daí conhece novena. Tá bom. Eu fiz a novena. E aí, em... Primeira novena, não? Da vida? Não. Tem até uma história interessante. Quer dizer, oficialmente sim. Sim, né? Porque teve uma não novena à Santa Terezinha. Como uma não novena? Como que uma não novena à Santa Terezinha? Porque devia ser... Deixa eu contar a não novena. A não novena. A não novena, porque essa história é incrível. A gente estava estudando o catolicismo, eu e minha esposa, né? E me disseram, faz uma novena para a Santa Terezinha, que isso vai ajudar na sua conversão, na conversão da sua esposa. Faz com ela, se ela quiser. Santa Terezinha do Menino Jesus. Do Menino Jesus. E vocês ainda, se ela quiser atender, vocês vão ganhar uma rosa e tal. Aí eu falei, amor, vamos fazer uma novena para a Santa Terezinha? Ela falou, vamos. Vamos. Nesse processo investigativo da fé católica, vamos. Aí a gente, eu lembro que a gente baixou na internet a novena, nunca tinha feito novena na vida, não sabia como é que era aquilo, vou fazer como é que está aqui. No dia que a gente começou a novena, a gente começou a rezar, a minha mulher falou assim, ah, não, isso é demais para mim. É demais para mim, desculpa, mas você está pedindo demais para uma presbiteriana fazer novena. Eu estou disposta a investigar a teologia, mas fazer novena você está pedindo demais. Ela não conseguiu, é muito difícil, gente, para um evangélico. Fazer uma novena, pedir intercessão de um santo. E ela falou isso, ela falou, você está pedindo demais. Aí eu pedi perdão para a Santa Terezinha, expliquei para ela, falei, Santa Terezinha, me perdoe, eu falei que a gente... Desculpa aí, mas não vai dar. Desculpa aí, mas não vai rolar. A gente começou, mas não vai dar. Essa foi a não novena. A não novena. Mas chegaram a fazer o primeiro dia? O primeiro dia, um dia. Está um dia. Um dia. No nono dia, a gente está em Buenos Aires. E não fizeram os outros oito. Ok. No nono dia, a gente está em Buenos Aires. Minha esposa foi lá apresentar um trabalho da área dela. E eu fui com ela acompanhar. A gente entra numa loja de vinhos, vai em Buenos Aires, tem que trazer vinho, né? E vem um vendedor com uma rosa. Aí ele vem até a Mino com uma rosa. E fala assim, posso dar essa rosa para a sua esposa? Eu falei, pode. Aí ele deu a rosa para ela. Aí ele falou, aniversário da loja, não sei o quê. Porque a gente tem um ano de inauguração. Exatamente hoje tem um ano de inauguração. Era o nono dia do novena. Deu a rosa. Eu nem me atentei. Quando a gente chegou no hotel, a minha esposa toda emocionada. Ela fala assim, é. A gente não fez a novena e Santa Terezinha nos deu a rosa. Olha isso. Ela se tocou. Eu não me toquei. Ela se tocou. Porque era o nono dia. Era o nono dia. Ah, que delicadeza de Santa Terezinha. Ela se tocou. Ah, que lindo. Adorei. Incrível, incrível. Então essa foi a não novena. Santa Terezinha entendeu que era difícil. Olha que bonito. Santa Terezinha entendeu a dificuldade, mas esperou. No nono dia está aqui a roda. Deus vê o coração. Sim. Essa foi a não novena. Adorei a não novena. A novena eu fiz. Aí em março eu consegui um emprego de professor de inglês. Numa escola de inglês. Eu tinha sido professor de inglês tipo 20 anos antes. Quando eu era bem jovem. Mas agora... Mas você estava morando em Panem, a mãe não? Não, não. Já teve que sair. A minha esposa ficou morando no Rio e eu fui morar com meu pai. Eu estava morando com meu pai. Em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, sim. Meu pai me acolheu com todo carinho, mas ninguém quer voltar a morar com o pai com quase 40 anos. Mas era uma circunstância. Aí eu consegui um emprego de professor de inglês. Eu ia ganhar cinco vezes menos do que eu ganhava como pastor, mas é o que tinha para o dia. Quando eu ia assinar a minha contratação, pandemia, fecha tudo. Aí a diretora da escola me liga e fala, Eduardo, desculpa, mas não vou poder te contratar, porque eu vou ter que mandar alguns professores embora. A pandemia chegou, a gente teve que fechar, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Foi no primeiro mês que fechou tudo, foi em abril de 2020, que fechou tudo. Eu ia ser contratado para ser professor de inglês. E aí danou-se, lascou-se. Porque, além de eu não ter um salário menor que eu ia ter, mas pelo menos ia ter um salário, eu não tinha nem emprego, porque não tinha ninguém contratando. Pandemia. Aí essa mesma diretora me liga e fala assim, Eduardo, a gente tem uma vaga aqui na área comercial. A gente tem um curso de inglês online e a gente precisa de vendedor desse curso. Você não quer trabalhar com isso, não? Falei, pô, vendedor? Nunca fui vendedor na vida, mas é o que tem. Eu brincava com a minha esposa, eu falava assim, quando a gente se casou, eu falava assim, você nunca vai passar necessidade. Ainda que eu tenha que comprar tomate e vender na feira, com todo respeito, e é uma profissão digna, mas não é aquilo para que eu me qualifiquei. Só fazendo esse adendo. Nada contra vendedor de tomate. É uma profissão digníssima, mas não é aquilo para que eu me propus na vida. É, você estudou para outra coisa, sim. Eu falava, ainda que eu tenha que vender tomate na feira, eu vou te sustentar. E eu não tive que vender tomate. Eu falei, eu vou ter que vender curso de inglês. A escola tem um produto, mas precisa de um vendedor para levar o produto até o cliente. E era pelo telefone. Ainda era pelo telefone. Ainda era pelo telefone. Porque da pandemia? Eu aceitei. E no primeiro mês, eu ganhei de comissão mais do que o meu salário de pastor. Olha isso. E aí foi, segundo mês, terceiro mês, eu comecei a ter um salário e uma vida digna, igualmente eu tinha antes enquanto pastor, porque eu me tornei vendedor e... Dá a lição, José. Me treinaram para vender e eu não tinha vergonha. Eu ligava, eu vendi curso de inglês uma hora da manhã, duas horas da manhã. As pessoas já te atendiam a essa hora? Não, é porque eu ligava para a pessoa e falava, você foi indicado para um curso de inglês, você já fala inglês? Não, não falo. É importante para você falar inglês? É. Você ganharia mais se você falasse inglês? Pô, ganharia mais. Você já perdeu alguma chance se você, por não falar inglês? Já perdi. E por que você não estuda ainda? Você falou que ganharia mais. Você falou que é importante, que vai ser promovido, que já perdeu a oportunidade. E você não sabe inglês? Como que pode um trem desse? É trem, né? Veneiro, né? Aí falou, ah, porque eu nunca tive tempo, nunca tive dinheiro e tal. Se você achar um curso que caiba no seu bolso e que caiba no seu tempo... Online, no seu tempo. Então, vamos resolver esse problema? Olha, você é bom, estou quase comprando o seu curso, hein? Estou quase comprando o curso de inglês, né? Vamos resolver o seu problema e tal. E eu falava inglês, então eu dava exemplo meu. Eu falava, pô, eu tive tantas portas que se abriram para eu falar inglês, não sei o quê. Aí o cara falava assim, olha, agora eu não posso falar. Você me liga depois? Só que você não pode deixar o cliente escapar, né? Você está ali com ele no telefone. Você me liga depois? Eu falava, pô, é do seu interesse? Porque eu também tinha que me valorizar, né? Eu falava, é do seu interesse, de fato? Porque se não for do seu interesse, eu que não quero perder o seu tempo. Não, é do meu interesse mesmo, é porque surgiu uma emergência. Teve um cara, inclusive, que eu estava conversando com ele, o filho dele caiu e rachou a cuca. Teve que correr para o hospital. Eu quero, sim, conversar com você. Eu falei, tá bom. Então, você me fala quando que eu posso falar contigo. Ele é alto e mandou um WhatsApp. Aí teve um dia que o cara me mandou um WhatsApp uma da manhã. Ó, estou em casa, se você quiser falar, uma da manhã. E eu estava acordado. Você é para já. Liguei para ele. Aí eu vendi um com chiqueira de madrugada. Ou seja, eu nunca tinha sido vendedor na minha vida. É lógico, a escola que eu trabalhei me deu um treinamento para tal. E eu também dei meus pulos, comecei a comprar livro de venda e tal, para aprender. E comecei a vender e sustentei minha família durante um bom tempo. Hoje eu sustento minha família sendo professor de teologia. Mas naquele período, como professor de inglês... E como Deus te honrou, porque deu até mais do que você ganhava. Deu mais do que eu ganhava como pastor. Como pastor. Nem todos os meses foram mais, porque salário de vendedor... Varia. Varia, mas se você pegar o acumulado do ano, foi igual ao que eu ganhava de pastor. Olha isso. Foi igual. E eu lembrei do Dom Antônio falando, não é a igreja presbiteriana que te sustenta. É Deus. E Deus mostrou, sou eu que te sustento. E Deus mostrou. Deus, mais uma vez, não se venceu em generosidade, né? Mas aí você teve que fazer a primeira comunhão ou não? A primeira comunhão eu tive, eu nunca tinha feito. Não, mas não precisou estudar. Não, não quer ter comendo nada, porque tem a crisma, tem tudo, né? Não, eu precisei ser preparado para a crisma. Para a primeira comunhão, o Dom Antônio entendeu que eu já estava pronto. Entendi. Dom Antônio fez a minha... Ele me confessou pela primeira vez. Aliás, quando eu queria me confessar pela primeira vez, ele não deixou. E hoje, até o pessoal que está nos assistindo, tem muita gente que fica com mimimi quando o padre quer o melhor para ele. E fala, olha, você não pode fazer tal coisa, por isso, e vocês vão me resolver. Ah, e nunca mais põe o pé nessa igreja. É exatamente isso. Padre, horroroso, insensível. Não. E hoje eu sou muito grato, porque eu falei, Dom Antônio, eu queria marcar a primeira confissão. Aí ele falou, vamos resolver o negócio do seu casamento primeiro, Eduardo? Vamos resolver? O seu casamento ainda precisa de ser resolvido? Se ainda não é sacramentalmente casado? Se ainda não tem o sacramento de matrimônio? Vamos resolver? Eu vi naquilo um cuidado pastoral tão grande, mas tão grande... É, não uma negativa, um rechaçamento. Não, de forma nenhuma. Porque tinha que resolver o casamento. Sim, claro. Aí quando resolveu, foi o meu... Eu fiz a primeira confissão com o Dom Antônio e depois a minha primeira comunhão. E como foi a sua primeira comunhão? Foi normal. Foi normal. Assim, o céu não se abriu. Os anjos querubins não apareceram. Os anjos não desceram, não se tinham arrepio. Foi normal, mas eu tinha certeza que eu estava comungando o próprio Cristo. Eu tive certeza de que aquilo não era um símbolo. De que aquilo não era um lembrete. Eu tinha certeza de que ali o próprio Criador estava mais uma vez humilhado num pedaço de pão e veio me alimentar. Na presbiteriana tem algum simbolismo em relação a isso? Sim, na presbiteriana tem a chamada Santa Ceia. E eles creem na presença real, mas não na presença substancial. O que é isso? Eles creem que Cristo está presente na Eucaristia de alguma forma. Mas não pelo milagre da transubstanciação. Por isso que eu digo. Mas explica para as pessoas o que é transubstanciação. Quando os elementos do pão e do vinho, as espécies do pão e do vinho, eles se mudam verdadeiramente no corpo e no sangue de Jesus. E é uma transformação da substância mesmo. Não é um símbolo, não é uma metáfora. Apesar da gente ver a hoxa branquinha, você está vendo a hoxa branquinha, mas não é a hoxa branquinha. Uma vez a minha filha me perguntou, como que é esse negócio, papai? Que Jesus está na hoxa, Jesus é a hoxa, transubstanciação. Por que a hoxa continua a hoxa? O gosto continua com o gosto de hoxa, o cheiro continua com o cheiro de hoxa. Minha filha é de 11 anos. Eu peguei uma foto minha de 10 anos de idade. Eu falei, olha essa foto aqui. Quem é que é isso aqui? Ela não sei. Eu falei, é o papai. 10 anos de idade. O que mudou aqui? Mudou tudo, não é, filha? Mudou minha altura, mudou a cor do meu cabelo, mudou minha aparência. Mas tem uma coisa que não mudou. É o papai. Continua sendo o papai. Na hoxa é o contrário. Não mudou nada. O cheiro é igual, o gosto é igual, o tamanho é igual. Mas o que mudou foi a essência, a substância. Ela falou, ah, entendi. É, gostei. Foi bem didático. Isso é legal para falar para as crianças. Então, a presbiteriana crê na presença real. E eu estou falando presbiteriana porque a maioria esmagadora dos evangélicos não crê nem na presença real. É tipo, é o vinho e o pedacinho de pão da Santa Ceia. Que é um lembrete. Entendi. Mas, por exemplo, eles crêem na mesa da palavra ou não? Sim. Já que não crêem na mesa da opocalipsia. Eles só crêem na mesa da palavra. Só? Só crêem na mesa da palavra. Num culto protestante, qual que é o centro da missa? É o sacrifício do altar. Sim. Qual que é o centro do culto protestante? É a pregação da palavra. O que é, assim, por um lado você vê que é algo extremamente racionalista, por outro lado a gente vê quantas igrejas têm se afastado, igrejas protestantes, se afastado, inclusive, dos princípios dos seus fundadores. Porque nem a Bíblia mais eles pregam. E isso eu já dizia quando eu era protestante. Então, não tem nem que pedir desculpa pra ninguém. Porque eu já dizia isso quando eu era protestante. Então, eles crêem na mesa da palavra. Mas a maioria esmagadora dos protestantes acham que a Sagrada Eucaristia, eles nem chamam de Sagrada Eucaristia, eles chamam de Santa Ceia, pelo menos Sagrada Ceia, eles crêem que é um lembrete, que é um memorial. Eles comem e bebem pra se lembrar que Jesus morreu na cruz. A igreja presbiteriana crê na presença real. Por causa de João Calvino, que a teologia da igreja presbiteriana é calvinista. Crê na presença real e crê que Jesus está presente nos elementos do pão e do vinho, mas não substancialmente, de alguma forma inexplicável. inexplicável. A gente não sabe como, mas Jesus está presente. Eu ia perguntar isso, né? Quer dizer, lá... Mas, só pra encerrar, a minha primeira comunhão foi normal, mas eu sabia que eu estava me alimentando do próprio Cristo. E a sua mulher estava junto com você nesse momento ou não? Estava. Tirou uma foto e tudo. Estava, mas ela também fez? O processo de conversão dela foi paralelo ao seu ou não? Foi paralelo, mas foi um pouquinho depois. Tudo que eu descobri, ela descobriu um pouquinho depois. Mas teve um momento muito marcante na nossa vida. A gente estava em São Paulo, num restaurante lá, e ela pegou na minha mão e falou assim, amor, como é que você está? Aí eu comecei a chorar. Eu estava muito angustiado aquele ano, muito angustiado. Imagina se eu... Eu estava me sentindo vivendo duas vidas. Meu coração católico, eu faminto pela Eucaristia, mas, ao mesmo tempo, eu, na igreja protestante, tendo que liderar rebanho, pregar, enfim, reuniões. Eu estava muito angustiado. Aí eu comecei a chorar. Aí minha esposa falou assim, você não está bem. E eu sei por que você não está bem. Você não está bem porque você quer se tornar católico e está com medo das consequências. Não é? Eu falei, é isso mesmo, meu amor. Aí ela disse assim, bom, eu quero te dizer que eu vou honrar os meus votos matrimoniais. Se você quiser se tornar católico, eu vou com você. E no nosso casamento, ela leu para a gente os votos de Ruth, para a sogra dela. Onde quer que fores, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. O teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Aí ela disse, eu vou com você. Ela ainda não estava 100% convicta da fé católica, mas ela estava convicta o suficiente para dizer assim, eu quero estar ao lado do meu marido. Bonito. Muito, e Deus honra isso. Claro. Muito. Então, ali ela meio que me deu autorização para eu me tornar católico. Aí eu parei de adiar. Aí eu fui conversar com a liderança da igreja presteriana. E seu sogro, te olhando assim, toda a família toda, né? A sua mãe, o quê? Eu já sabia. Galvão, eu já sabia. É, exatamente. A sua mãe levantou a plaquinha. Mas os seus sogros, porque os seus sogros eram também. Presteriana são até hoje. Pois é, são. E aí? Eles ficaram te olhando meio... Olha, meu sogro ficou muito aborrecido. Meu sogro ficou muito aborrecido. Muito. Porque meu sogro é presbiteriano exemplar. Ele é um bom homem. Ele serve na igreja como líder leigo, mas líder da comunidade local. Meu sogro é um cara muito joia. E entregou a filha dele em casamento... A um presbiteriano. A um pastor presbiteriano. A um pastor. De repente, eu não chego para ele para falar que eu não quero mais ser pastor. Eu falo para ele que eu não quero nem mais ser pastor. E nem presbiteriano. E nem presbiteriano. O meu sogro ficou em parafuso. Ele não entendia. Ele falou, como assim? Não, não é possível uma coisa dessa, Eduardo. Só que aí ele vinha conversar comigo para tentar falar assim, e os erros da igreja católica? E o purgatório? E devoção à Maria? Só que eu sabia responder tudo na Bíblia. Aí ele... Opa, eu sei que aqui eu não vou... Conseguiu? O pessoal lá não acredita no purgatório, não? Não. Não? Não. De jeito nenhum. Ah, não sabia. Nem de longe. Eu também não sabia. É céu ou inferno? É céu ou inferno. É céu ou inferno. E no protestantismo... Assim, o purgatório só faz sentido na compreensão de soteriologia, soteriologia é o estudo da salvação, na compreensão de soteriologia do catolicismo. Para o protestante, eu costumo dizer, a soteriologia protestante é manca. E por ser manca, eles não precisam de purgatório. Por que a soteriologia protestante é manca? Porque no protestantismo, o sujeito é salvo quando ele aceita Jesus, e o processo de salvação é um processo meramente judicial. O que é isso? Deus pune Jesus no lugar do pecador. E a justiça de Jesus é imputada ao pecador e a graça de Deus é colocada sobre o pecador de forma extrínseca. Ou seja, não é algo ontológico. Não é algo que transforma o ser, mas é só extrinsicamente. A partir desse momento, a pessoa está salva para o protestante. Martinho Lutero dizia que nós somos como um monte de esterco coberto de neve. Ou seja, o esterco continua lá, mas Deus, quando olha para nós, vê a justiça de Cristo. Nessa compreensão jurídica, judicial, forense, a salvação no protestantismo é um ato forense. Deus pune Jesus no lugar do pecador. Ponto. Se acabou, acabou. Então o sujeito está salvo, para que purgatório? O que vai fazer no purgatório? Não tem purgatório. E aí o protestante vai dizer o seguinte, o purgatório diminui a eficácia do sacrifício de Cristo, porque os católicos precisam de purgatório. Quer dizer que o que Cristo fez na cruz não foi o bastante? Pelo contrário. Pelo contrário. O purgatório é uma expressão da graça de Deus. Para salvar todos. Mas a gente só tem essa noção por causa da soteriologia católica. Por quê? A gente não crê que na cruz Deus puniu Jesus. Não. Na cruz Jesus se oferece ao Pai como um sacrifício. Primeira diferença. Segunda diferença. A gente não crê em justiça imputada. Deus nos decretou justos. Não, a gente crê em justiça transmitida. Nós somos enxertados na videira e a veia, a seiva da videira flui para nós que somos ramos dessa videira. Eu sou a videira, vós sois o ramos, disse Jesus. E a gente também não crê em graça extrínseca. A gente crê em graça infundida. A graça de Deus é infundida dentro de nós e nos habilita a sermos pequenos cristos. E quando que a gente vai ser salvo? Quando nós nos assemelharmos plenamente a Cristo. E esse é o propósito. A gente vê isso em São Paulo falando. Para que vocês se tornem como varões perfeitos à estatura de Cristo Jesus. Prossigamos para o alvo. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Cristo nos perdoa, mas a gente ainda tem penas temporais. A gente ainda tem desordens na nossa vida que precisam de transformação. O que é um santo? É quem se amoldou plenamente a Cristo. Ah, mas eu morri sem ser santo. Mas você está em amizade com Deus? Então você vai para o purgatório. O purgatório é esse espaço gracioso onde a pessoa é purificada de suas penas temporais para que, para o bem dela, ela possa ter a visão beatífica. Para o protestante, o purgatório não faz o menor sentido porque ele compreende salvação de forma errada. E confusão que esse Lutero fez na cabeça dos outros. Gente, mas eu acho o purgatório tão lógico e justo. Eu acho o purgatório justo. Você foi católica a vida inteira. A vida inteira. Mas é porque você pega uma pessoa, uma pessoa que é um exemplo, um molde de Jesus Cristo aqui na Terra, a pessoa exemplar. Morre essa pessoa. Morre essa aqui que é meia boca, mais ou menos. É justo que os dois vão para o mesmo local na mesma hora? Não, não tem como. Você tem que passar aqui para purificar essa pessoa, para essa pessoa se moldificar perfeita para poder se encontrar com a outra no céu. Mas para o protestante, não existe isso que você acabou de falar. Para o protestante, Madre Teresa de Calcutá e ele estão ali, iguais. E a referência da igreja pruritiva nisso? Porque para ele todos são pecadores, todos são pecadores, e a graça de Cristo me cobriu, que é a tal da graça extrínseca. E como é que explica exatamente essa diferença da pessoa ter gestos mais bondosos, mais carindose, a pessoa mais piadosa e a outra não? São pessoas que estão crescendo em santidade. Estão crescendo em santidade, mas isso não tem nada a ver com a salvação. Eles acham que salvação é uma coisa, santificação é outra. E a gente entende que não. A gente entende que salvação e santificação caminham absolutamente juntas. Entendi. Mas acho que o problema... Sem santidade ninguém verá o Senhor. É. Diz o autor de Hebreus. Que é assim, fizeram um corte na história e começam no século IV, no século V e acabou os carados. Aliás... Só que lá no século I já se reza pelos mortos. Sim. E se reza pelos mortos que estão no céu, se reza pelos mortos que estão no purgatório. No purgatório. Os mortos não estão nem aqui nem no céu. Perfeito. Eles só podem estar no purgatório. Perfeito. Oração pelos mortos é algo que... Inclusive, São Paulo reza por Onesíforo, que estava morto. Isso é uma coisa que eu descobri. Eu quero fazer um programa um dia chamado Os Versículos que eu nunca vi. Esse é um deles. É uma ótima... São Paulo rezando pela alma de Onesíforo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, se eu não me engano. Mas os versículos que você nunca viu na Bíblia é protestante, né? Não. Que estão lá, mas eu nunca me atentei. Ah, ok. Entendeu? Ah, entendi agora. É. Tipo, abrindo o olho, né? Abrindo o olho. Isso é legal, hein? Exato. Vale muito a pena. E me diz uma coisa. Guido Schafer, qual a importância que ele tem na sua conversão? Como é que você sabe disso? Ah, eu sou antenada. Ah, gente, você sabe disso. Eu sou antenada. A gente conversa muito com o Dom Antônio. Ah, entendi. Não, não foi Dom Antônio. Não foi Dom Antônio, não. Não foi Dom Antônio. Olha. Mas eu sei que tem importância. Eu acho, eu acho com certo grau de certeza que o Guido me escolheu para ser amigo e me trouxe de volta. Me trouxe para casa. E como foi isso? Então, eu... Bom, só explicar para quem não sabe, Guido Schafer, ele está em processo, né, de canonização, foi aberto processo para ele. O pessoal chama ele do Santo Surfista, aqui no Rio de Janeiro, um querido, enfim. Só para as pessoas se sintonizarem de quem a gente está falando. Exato. O Guido, ele, desde o primeiro momento que eu tive contato com a história dele, me impactou muito. Impactou muito. Eu era pastor ainda, na época. Morava em Ipanema. E visitava Nossa Senhora da Paz quando eu nem pensava em ser católico. Mas eu visitava, assim, uma visita turística, né, ver aqui um santuário de uma outra religião. Aí eu fui visitar, que, aliás, foi em Nossa Senhora da Paz que eu, de fato, me converti. Primeira missa que eu assisti porque eu quis. Mas antes eu ia como turista lá ver como é que era a igreja e eu vi que lá existem os restos mortais do Guido também. Quem que é esse Guido? Aí eu fui investigar e vi quem ele era. Um médico, seminarista, surfista, extremamente caridoso, extremamente apaixonado por Jesus, que liderou jovens e mais jovens de volta para casa, num compromisso com Deus. aquilo já me chamou a atenção. Falei, poxa, que interessante. Eu vi que ele estava em um processo de santificação. Isso não me impactou, mas isso mexeu comigo, mas não me impactou. Mas, ao longo do processo da minha conversão, e quanto mais eu queria ser católico, que eu estava ali em Ipanema, todos os dias eu ia até o túmulo do Guido para pedir a intercessão. O senhor tem que resolver isso, porque... Ele era muito jovem. Pode falar de você. Você tem que resolver isso, porque eu não sei o que fazer. Eu sou pastor aqui em Ipanema, não quero atrapalhar a obra da Santa Igreja aqui, mas eu também tenho família para cuidar, então eu pedia muito para o Guido. E o Dom Antônio me apresentou para um orientador de carreiras, porque eu falei, Dom Antônio, eu sempre direcionei a minha vida para ser pastor. Sempre direcionei a minha vida para ser pastor. Desde os 18 anos, quando alguém me perguntava o que você queria ser, eu falava pastor. E agora eu preciso encontrar alguma coisa para fazer, porque eu não quero mais ser pastor, porque eu não acredito mais nisso, eu sou católico. Aí o Dom Antônio falou, olha, eu tenho um amigo que é meu dirigindo, ele é orientador vocacional de carreira, e ele vai te ajudar nessa. Vou pedir para ele te ajudar. Aí o Dom Antônio conversou com ele, marquei uma reunião, fui, sentei com ele, ele se chama Eduardo também, Eduardo Martins. Vocês conhecem o nome? O Eduardo Martins. Vocês sabem como que foi a morte do Guido? Sim, a gente é amigo da Nazaré, da mãe dele. Inclusive a gente fez um podcast com a Nazaré. Quem não assistiu, depois assiste o episódio. A gente conheceu o Guido também. Guido esteve no nosso casamento. Ah, que demais. Então, ele morreu no casamento. Não. Não, numa despedida de solteiro. Solteiro de um amigo. Que é o Eduardo Martins. Ah, eu sei quem é. Já sei. É o Eduardo Martins. Já sei. Não sabia que era Martins, eu sou humano. Ele que me orientou nesse primeiro momento, me acolheu, falou muito do Guido para mim, me deu livro do Guido para ler, me deu relíquia do Guido. Então, assim, aquilo foi muito forte no início. E quando eu mudo para Juiz de Fora, eu estou chegando em Juiz de Fora, eu não conheço ninguém da igreja católica, e muito embora seja a minha cidade, eu não conhecia ninguém. Vai ter um evento lá em Juiz de Fora, o Dom Gil, que é o arcebispo da cidade, ele promove um evento na cidade para difundir a devoção ao Guido. Não é, né? Foi a iniciativa do Dom Gil, o arcebispo, e ele chamou o Eduardo Martins. Aí o Eduardo Martins me liga, fala, Edu, estou indo aí para Juiz de Fora, vamos encontrar? Eu falei, pô, vamos, claro. Aí a gente chegou, o Eduardo Martins me apresenta para o Dom Gil. Ele falou, Dom Gil, você que é o Eduardo, ele é ex-pastor, se tornou católico, por isso que ele deixou de ser pastor, e voltou para Juiz de Fora. Aí o Dom Gil me abraça, me acolhe, como um filho mesmo na Santa Igreja, assim como o Dom Antônio me acolheu aqui no Rio, o Dom Gil, lá em Juiz de Fora, me acolhe. E quem fez esse encontro? Como que eu me tornei, e hoje eu posso chamar Dom Gil de amigo, ele que me direcionou em muitas questões profissionais, que eu estou hoje como professor na área de teologia do seminário, mestrando em teologia. Seminário de Juiz de Fora. Seminário de Juiz de Fora. O Guido, que me apresentou o Dom Gil, porque o Guido foi o tema desse evento que o Dom Gil promoveu, chamou o Eduardo, e eu estava lá, eu já conhecia a história do Guido. Ele foi lá pedir para ele ajudar, ele ajudou. Ele ajudou. Ele ajudou. É tipo os teus amigos aí, que fizeram a novena para a Nossa Senhora, e foram atendidos. Exatamente. Então o Guido também foi muito... E lá na minha família, a gente tem uma devoção muito grande. Eu tenho um menino de quatro meses, o João Antônio, e ele tem lá no quartinho dele um guido, um guidozinho de crochê. Sabe aqueles bonequinhos de crochê? Que é o Guido. Que é o Guido. Que ele ganhou de presente. São Guidinho. São Guidinho. Não é São, mas em breve vai ser. Vai ser em breve. É, porque a Nazaré sempre falava Guidinho. Guidinho. É, porque o pai é Guido, né? Então o marido era Guido, então o Guidinho ficava Guidinho. Sim, eu estive com eles quando eles foram em Juiz de Fora. Foi a Nazaré, foi o Guido, foi antes dele falecer. Eu estive com eles lá. Ah, que coisa boa, gente. Mas voltando a falar então da Bíblia, você falou, você quer fazer um problema dos versículos que eu nunca vi, não é? Versículos que eu nunca vi. Que eu nunca vi. Isso é muito legal. Mas as pessoas perguntam muito a diferença da Bíblia, católica para Bíblia protestante. Sim. Eu sei que tem uns livros que desapareceram lá. Exato. Quantos são? Quantos livros são? São sete livros. Sete. São sete livros. Quais são, hein? Primeiro e Segundo Macabeus. Ah, é? Judite, Tobias, Nossa, só gente boa? Só gente boa? Tiraram a gente boa toda. Peraí, Tobias, eu estou até anotando. Baruque. Vamos lá, ó. Primeiro e Segundo Macabeus. Primeiro e Segundo Macabeus. Primeiro e Segundo Macabeus. Judite, Tobias, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Nossa. E Sabedoria também? Eclesiástico. Eclesiástico. Mas por que tiraram esses sete livros? Porque pergunta para Lutero, né? Cara, tirou Tobias logo. Tirou Tobias. Porque Rafael está lá. Que negócio é esse? É, tirou. São esses sete. Hã? São esses sete. O Macabeu aqui que ganhou tantas batalhas. Tem. Tem explicação. Tem explicação. E é isso aí. O livro de Primeiro e Segundo Macabeus, Tobias, são fundamentais. Eclesiástico. Eclesiástico tem esse nome porque é o livro da igreja, né? O livro mais acolhido pela igreja. Então, o novo... Eclesiastes tem. Eclesiastes tem. Não tem Eclesiástico. Eclesiástico. O Novo Testamento é igual. Igreja Católica, Igreja Protestante, é igual. Muito embora, Lutero tentou tirar livros do Novo Testamento também. E não conseguiu. Ah, Lutero. Ele tentou tirar Tiago, Epístola de São Tiago. Ele tentou tirar Apocalipse. Falou que o livro de Apocalipse não servia para nada. E ele falou que São Tiago era Epístola de Palha. Lembrando que Lutero era padre, né? Era padre. Era padre. Padre. Então, isso tem que ficar muito claro que Lutero era padre. Então, um padre que surtou. Surtou. Em determinado momento. Sim. E, sei lá, não estou aqui para julgar o Lutero. Deus já deve ter julgado há muito tempo. Sim. Mas, e também não sabemos onde Lutero anda por essa... É, não cabe a nós. Esse momento. Mas Lutero, ele era um padre mal formado, teologicamente, e perturbado. Porque a questão de Lutero é que ele não conseguia, ele era muito escrupuloso. Ele não entendia a graça de Deus. Ele não entendia essa questão de crescer em santificação. Aí, um dia, ele leu na Bíblia, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí, ele falou, tá aí, só preciso crer. Mas esse crer, segundo Lutero, é uma fé fideísta. É uma fé fiduciária. É claro que a gente precisa ter fé. Que católico que vai negar que a salvação começa com a fé? É lógico que a gente precisa ter fé. Mas a nossa fé não é uma fé só fideísta. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. É uma fé que significa obediência. Acreditar é obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, disse Jesus. Mas Lutero colocou só a dimensão do acreditar e do confiar. Fideísta e fiduciária. Por exemplo, tudo bem. Eu entendo muito pouco do Lutero e muito pouco do estrago que ele fez. Mas, da onde ele tirou, por exemplo, que Jesus não está a presença viva na Eucaristia? Se ele celebrava a missa? Não, Lutero cria na presença de Jesus na Eucaristia. Não, cria na transubstanciação? Não, cria na transubstanciação. Então, já começou assim. Então, espera aí, para a gente entender. A questão é que os evangélicos hoje se parecem muito pouco com o Lutero. Tem esse detalhe também. Então, para as pessoas entenderem, volta lá. A gente está falando em que ano? Quando o Lutero pirou. O ano marco da reforma protestante é mil... Reforma, entre aspas, tá? É 1517. Então, Lutero, que era um padre... Sempre o 1716. Conta para a gente a história. Olha, ele era um padre, um sacerdote da igreja católica. E aí, ele determinadomente falou, isso está tudo errado e a gente tem que mudar. Não é isso? Foi. E aí, ele começa uma nova... Que aí ele começa os protestantes. Não é isso? Aí dá início aos protestantes. Segundo Lutero, ele não queria iniciar uma nova nada. Segundo ele, ele queria reformar a igreja. Reformar, ele queria... Só que esse reformar a igreja dele era mudar toda a teologia católica de 1500 anos. Então, por exemplo, Lutero, ele dizia que o purgatório é uma invenção romana, romanista. Ele usava o termo romanista ou papista. Ou seja, uma invenção do Papa para aprisionar as pessoas. Lutero, em 1521, isso é muito importante, gente. Porque eu já vi vários protestantes que falaram, não, Lutero não queria iniciar uma nova religião. Ele só queria reformar a católica. Mas não deixaram. Aí ele teve, não teve escolhas. Eu já ouvi isso também. Olha só, em 1517, ele prega as 95 teses lá na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, criticando a venda de indulgências. Em 1521, ou seja, no alvorecer do movimento protestante, Lutero diz que o sacrifício da missa é a suma impiedade e que o bispo de Roma é um sapo coaxante. Peraí, você vai chamar o Papa de sapo coaxante e vai dizer que a missa é uma suma impiedade, ou seja, é o maior dos pecados. Porque ele falava que, e por isso que eu falo que ele era um padre mal formado, porque ele dizia que no sacrifício da missa Jesus era sacrificado de novo. E sendo que Jesus foi sacrificado de uma vez por todas no Calvário. Ora, qualquer teólogo básico sabe que a missa não é um novo sacrifício, é o mesmo sacrifício. Ele falava que era um novo sacrifício, então isso debochava do sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, quem quer reformar a igreja e não romper, vai chamar o santo padre de sapo coaxante e vai chamar a missa de suma impiedade? Não vai. Não vai. Então ele escreve as 95 teses para criticar a suposta, e aqui eu digo suposta, venda de indulgências. Por quê? Porque indulgências existem desde que a igreja é igreja. Eu tenho documentos, posso até pesquisar aqui, mas eu tenho falas de padres da igreja, falando justamente das indulgências. A igreja concedendo a plena satisfação ou parcial satisfação das penas temporais, porque isso cabe à igreja administrar. A igreja vendia perdão de pecados. Primeiro que indulgência não é perdão de pecados, indulgência é perdão das penas temporais. A gente tem que fazer essa distinção. Quando a pessoa chega para mim e fala, a igreja vendia perdão de pecados, vendia indulgências, você vê que a pessoa já não sabe a diferença entre indulgências e perdão de pecados, você vê que ela não atinou. Porém, eu já li as 95 teses de Lutero, e Lutero também confunde indulgências com perdão de pecados. Pois eu disse que ele era um padre mal formado. Mal formado. Mal formado. E aí vai dizer, a igreja vendia indulgências. Não, peraí. Houve padres. Houve maus padres na história da igreja? É óbvio. Claro. Houve padres que se utilizaram do seu cargo, da sua posição, para tirar dinheiro de pessoas? Claro. Mas você pegar o comportamento de um padre, que na época de Lutero existiam indivíduos que vendiam indulgências? Sim, indivíduos. Mas era esse o ensino oficial da igreja? Não. Não. Não era esse o ensino oficial da igreja. Então, é a mesma coisa que eu pegar um pastor presbiteriano, que eu, vamos supor, tem um pastor presbiteriano que desviou dinheiro do caixa da igreja. Aí eu falo, a igreja presbiteriana desvia dinheiro do caixa da igreja. Não. Pelo contrário. Eu sou o primeiro a dizer, a igreja presbiteriana é uma igreja muito séria, lisa, correta, mas aquele pastor, eu não posso tomar a parte pelo todo. O que os detratores da Santa Igreja fazem ao dizer que a igreja vendia indulgências é pegar a parte pelo todo, é pegar um caso isolado e falar que... Mas mesmo se a igreja vendesse indulgência, não era pra esse homem fazer o estrago que fez? Não, era fazer o estrago que fez. Ainda que... Mas nunca vendeu. Mas nunca vendeu. Nunca vendeu. Nunca foi no ensino da igreja. O cara fez um estrago porque, primeiro, eu não sei se ele era só mal formado, não. E no final do século... Eu acho que ele era mau caráter. No final do século XVI, agora eu não vou lembrar se foi no final do XVI ou no início de XVII, um papa condenou com excomunhão automática quem vendesse indulgências. Então, surgiu até uma coisa bacana disso tudo. O papa Pio, não lembro qual número, mas ele condenou, e até hoje isso é válido, excomunhão automática qualquer sacerdote que vender indulgências. E depois de Lutero, quando Lutero começou com isso tudo, o que aconteceu depois, para as pessoas entenderem essa história? Então, Lutero, ele rompeu, rompeu, e logo que ele rompe, começam a surgir movimentos semelhantes espalhados pela Europa. Então, na Suíça, surge Zwinglio, que também era padre, também era padre, só que Zwinglio ele era um padre, ele era muito mais radical que Lutero, ele era muito mais radical que Lutero. Zwinglio, por exemplo, não cria no sacerdócio, Lutero Mali Mali cria, ele não cria na presença de Cristo na Eucaristia, Lutero cria, ele não cria na eficácia dos sacramentos, Lutero cria. Esses caras foram infiltrados, não foi não? Não, foi o período histórico, a formação filosófica dos padres daquela época era muito ruim, era muito ruim, nada justifica, mas era uma formação teológica, filosófica, acadêmica, muito, muito ruim. Eram também influenciados pelo forte humanismo da época, porque o que é o protestantismo se não o humanismo na religião? Exato. Entendeu? Eu tiro Cristo da Eucaristia, eu tiro a figura do sacerdote, eu tiro a figura dos sacramentos, tudo depende do homem. É o homem que, porque quando o protestante diz que não, é só pela fé, é só pela fé, é só pela fé, mas a fé não é uma virtude humana também? É lógico que é uma virtude teologal, mas o homem não precisa crer, a fé também não é uma obra? O Senhor Jesus disse, a obra de Deus é essa, que crê-des naquele que ele enviou. Ou seja, coloca tudo nas costas do homem. E um reformador francês, que a linha que eu seguia foi João Calvino. O Zwinglio da vida, o que surgiu a partir dele? O Zwinglio, ele não tem uma linha de igrejas a partir dele, mas a teologia Zwingliana é a principal hoje no evangelicalismo. Por quê? Porque os evangélicos não creem na eficácia dos sacramentos. Lutero cria, Calvino cria, mas o Zwinglio não cria. Os evangélicos não creem na presença real de Cristo na Eucaristia. Lutero cria, Calvino cria, e inclusive os anglicanos creem até hoje. De novo, creem da maneira errada, mas criam. E o Zwinglio não cria, entende? E aí vem Calvino. Vem Calvino. A partir de Calvino surgem basicamente as igrejas presbiterianas. Porque Calvino, o que é presbiteriano? É uma igreja governada pelos presbíteros. Em contraponto, a igreja episcopal, que é a igreja governada pelos bispos. A igreja presbiteriana é uma igreja governada pelos presbíteros. Na igreja presbiteriana não tem bispo, só presbítero. Então, de Lutero vem os protestantes. Sim. De Calvino vem o... Não, não. Lutero, protestante é um movimento. É, sim. Lutero é protestante, Calvino é protestante, Zwinglio é protestante. De Lutero vem os luteranos. Ah, sim, os luteranos. Era a palavra que estava me faltando isso. Vem os luteranos. Calvinos, calvinistas, que logo se identificaram como presbiterianos. Por exemplo, existe no Brasil a igreja luterana. Isso. Não existe a igreja calvinista. Sim. Existe igreja de linha calvinista. Por exemplo, a igreja presbiteriana é de linha teológica calvinista. E como é que o... O que é interessante desse período histórico, gente, é que os protestantes, eles têm algumas premissas. As premissas são a igreja católica se degenerou ao longo da história, a igreja católica ensina um falso evangelho, a igreja católica ensina a idolatria quando você vai pedir a intercessão de um santo, ou você tem uma imagem, a igreja católica ensina a idolatria. A igreja católica acrescentou livros à Bíblia, porque essa conversa começou quando se perguntou por que eles tiraram os livros da Bíblia, né? É, eles dizem que a gente que botou. Eles dizem que a gente que botou. Mas a gente que já tinha feito antes a Bíblia. Pelo menos mil anos antes. É, exatamente. Mas eles dizem que a gente que colocou. Então eles dizem, a igreja católica está errada. Mas nós vamos restaurar o cristianismo bíblico. E eles não entram em acordo. Essa é a crueldade de você dizer para alguém que está errado e não mostrar o certo. Existe uma coisa muito interessante, que foi o coloquio de Marburgo, lá na Alemanha. Eu acho que foi na Alemanha. Eu acho que Marburgo é na Alemanha. Que foi Lutero e Zuínglio se encontram, não só eles dois, mas uma comitiva teológica inclusive Lutero, uma comitiva teológica inclusive Zuínglio, se encontram para resolver questões relacionadas à eucaristia. Porque eles criam uma série de coisas semelhantes, mas eles não criam na mesma coisa em relação à eucaristia. E não chegaram no acordo. Sabe como é que terminou esse coloquio? Com acusações mútuas de heresia. Olha, eu falei que não chegaram no acordo, óbvio. Lutero chamando Zuínglio de heresia e Zuínglio chamando Lutero de heresia. Ou seja, a única coisa que eles concordam, Kenia, é que a Igreja Católica está errada. É o único ponto de concordância das mais diversas segmentações protestantes. E você acha que isso se difundiu tão rápido porque já era um movimento humanista no mundo? Porque assim, com a falta de comunicação, se já não tem uma base preparada para logo a seguir, separa Cristo da vida do homem e isso anda para frente, senão não andava tão rápido. Sim, teve essa questão do humanismo, mas teve outros fatores também. Então vamos supor, o fator religioso, o humanismo, sem dúvida. Sem dúvida. O ser humano se sentir cada vez mais no centro e tirando Deus do centro. Porque se você diz que os sacramentos não são eficazes, você vai precisar de sacerdote para quê? Para nada. Para nada. E não tem mesmo sacerdote. O que você tem é um cara lá que vai pregar de domingo. É um especialista em pregação. É um especialista em pregação. Estudou um pouquinho mais para isso. Então, questão religiosa, esse humanismo terrível. Mas a gente teve também uma questão tecnológica. Surgiu a imprensa. Em 1450, Gutenberg inventa a imprensa. Até então, os livros eram feitos à mão. Para você publicar um livro e fazer cópias, era caríssimo. Eu fui pesquisar, porque o pessoal fala assim, a igreja católica escondia a Bíblia do povo. Uma Bíblia, na época, custava oito meses do salário de um trabalhador. Oito meses do salário de um trabalhador. Por quê? Porque ela era escrita à mão. Dava um trabalho danado. De repente, Gutenberg inventa a imprensa e, do dia para a noite, ele consegue fazer três mil cópias, cinco mil cópias de um livro, que antes demorava meses para fazer uma cópia. Então, essa inovação tecnológica da invenção da imprensa contribuiu e muito para a expansão do protestantismo. Porque eles começaram a fazer panfleto e começaram a distribuir livretos. Foi uma coisa de louco. O protestantismo se espalhou muito por causa da invenção da imprensa. Muito, muito e muito rápido. E outro adendo, a igreja católica proibia o povo de ler a Bíblia. A primeira Bíblia a ser impressa, o primeiro livro a ser impressa... É o que as pessoas diziam, que a igreja católica proibia. O primeiro livro que Gutenberg imprimiu foi a Bíblia. Como que a igreja proibia? Se o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia. Fecha parênteses. Mas tem um terceiro fator também, que foi o fator histórico. Histórico político. O surgimento dos Estados nacionais. A gente está numa transição de feudalismo para Estados nacionais. E os soberanos das suas nações não queriam mais ser submissos à Roma, ao Papa. Então, opa, para que eu vou ser submisso ao Papa? Que história é essa? E aí, o desejo dos soberanos das nações, dos Estados nacionais que estavam surgindo, deles serem autônomos, o protestantismo era uma mão cheia. Por quê? Porque o protestantismo é autônomo em si. A igreja presbiteriana não presta conta a nenhum corpo de cristandade mundial. O que a igreja presbiteriana aqui no Brasil resolver, ela não tem que pedir autorização para ninguém. Ela é totalmente autônoma. Totalmente autônoma. Isso, a igreja presbiteriana ainda tem uma federalidade. Ou seja, a igreja presbiteriana aqui do Rio de Janeiro ainda tem laços com a igreja presbiteriana, sei lá, de Manaus, de Porto Alegre. Que dá uma certa unidade. Dá uma certa unidade. Outras igrejas protestantes, por exemplo, como a Batista, a paróquia local, a igreja local é totalmente autônoma. Autônoma, né? Totalmente autônoma. Tinha uma diocese que eu não me lembro agora, estou tentando lembrar o nome dela, mas eu não sei se ela ia da Bahia à Índia. Era um troço assim. Sim. Mas imagina só, o cara da Bahia vai até a Índia. Aí é isso que você está falando. O cara diz, ó, aqui não, meu irmão. Ali não, ali não. Para as pessoas entenderem como disso é isso. Depois a gente tem que voltar na Bíblia, dos sete livros. Não, vamos voltar na Bíblia, porque o assunto é tão denso. O povo pergunta muito isso. Isso, e é legal falar. Por que tem mais livro lá, menos livro aqui? Por quê? Então já diz isso aí. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Vamos voltar na Bíblia depois. Dessa parte histórica que você falou, né? Da igreja de Lutero, das presbiterianas, da igreja protestante. Como é que chega nas igrejas evangélicas que têm trocentas de denominações? É importante também as pessoas entenderem. Você tem, por exemplo, a igreja Bola de Neve, a igreja Universal. São muitas, muitas. Uma vez eu estava lendo a lista, é interminável. Cada um abre a sua filial ali. As projeções mais conservadoras dizem que existem 30 mil denominações evangélicas no mundo. As menos conservadoras falam em 50 mil denominações evangélicas. 50 mil? 50 mil. Gente, é muita coisa. Todas elas dizendo crer na Bíblia. Todas elas. Todas elas dizendo que só a Bíblia basta. Todas elas dizendo que o Espírito Santo os inspiram, os iluminam para interpretar a Bíblia corretamente. E todas elas crendo em coisas diametralmente opostas. Então a gente já vê aqui um problema do protestantismo. Todas. Creio na Bíblia, creio no Espírito Santo, o Espírito Santo vai me iluminar e eu só preciso da Bíblia. Mas uma batiza criança, outra não. Outro crê na Eucaristia, outro não. Um ensina a salvação de um jeito, outro de outro. É porque daí o pastor que vai abrir aquela... Eu não concordo com isso aqui. Vê se não é assim. Eu estou nessa igreja, sei lá, na presbiteriana. Eu não estou concordando muito com isso, não concordo com isso, com aquilo, com aquilo outro. Primeira coisa, eu vou abrir a minha igreja. Vai ser a igreja de Jesus Cristo. Dos últimos dias. É, ou dos primeiros dias, para não dizer que tem uma dos últimos dias. Dos primeiros dias, pronto. E aí eu abro uma nova coisa, segundo a minha visão e minha interpretação daquilo, não é isso? Sim, sim. Lembrando que a igreja dos últimos dias não é evangélica. A igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias é uma igreja mórmon. E eles não são nem aceitos como cristãos pelos próprios evangélicos. Só para a gente entender. Os mórmons não são cristãos? Não. Não? Só para você entender, Bertaldo. São o quê? O batismo protestante é válido. É válido. O batismo mórmon não é. Não? Não. Eu não sabia. Nós entramos numa igreja mórmon. A gente foi conhecer. Ao lado da nossa casa. Estavam construindo. Tem um templo muito grande aqui perto. E aí eles abriram, porque eles têm as salas de estudo, tem uma igreja um pouco menor e tem um grande templo. Aquele grande templo, depois de, digamos assim, sacralizado, ninguém pode entrar ali dentro. Mas como estava aberto a visitação, eles vão conhecer. Aí ele disse, não, por enquanto, antes de benzer, ser consagrado, vocês podem entrar. E aí, quem e eu, entramos lá, era 11 horas da noite, saímos lá, sei lá de que hora da manhã, e o cara foi levando a gente em tudo. É aqui na barra? É aqui. Eu já passei em frente. Sem saber que a gente também tinha construído um santuário, né? No final eu contei para ele e ficou meio decepcionado. Eu acho que ele achou que perdeu tempo com a gente. Mas assim, tem uma piscina lá para o batismo, com os bois embaixo. Eles foram muito gentis. Foram muito gentis, muito educados. E é uma piscina que cabe, assim, tipo, 40 pessoas dentro. Olha, eu conheço alguns mormons. São gente... Gente boa, né? Gente boa. Gente de primeira qualidade. Eu estou falando... Não são evangélicos? Quer dizer, o pessoal fica meio sentido se eu falo assim, não é cristão. Eu estou falando teológico. Minha cabeça é teológica, gente. Claro. É professor de teologia. Teologicamente, eles não são cristãos. Não, evangélicos, não. Mas como está gente de Jesus ali? Eles são espíritas? Não, eles... Os mormons, eles surgem no século XIX com um cara chamado Joseph Smith, que diz que Deus mostrou para ele que todas as igrejas do mundo estão erradas. Todas. As católicas, as evangélicas. As protestantes, tudo. E ele vai restaurar o verdadeiro cristianismo. Jesus. Aí ele diz que encontrou umas placas de ouro. Ninguém sabe o que é dessas placas de ouro. E que um anjo chamado Moroni, por isso o nome mormon, um anjo deu para ele um óculos... Aquele que fica lá em cima? É, o próprio. Esse anjo deu para o Joseph Smith óculos especiais para que ele pudesse ler aquelas placas de ouro. E aquelas placas ele escreveu o livro de mormon. Se você pegar o livro de mormon, está escrito assim, um outro testamento de Jesus Cristo. E eles consideram aquele livro de mormon em pé de igualdade com a Bíblia. Então, assim, entenda... Mas Jesus foi crucificado, tem tudo isso. Sim, isso eles creem. Mas eles não creem, por exemplo, na Santíssima Trindade no sentido que nós cremos. Eles creem que Jesus é Deus, mas que Jesus não é um com o Pai, que são deuses distintos. Eles são, de certa forma, até politeístas, porque eles creem que cada um um dia vai evoluir, se tornar um Deus e ter o seu próprio planeta para administrar. Eles creem em vida após a morte. Vocês devem estar pensando assim, o Eduardo está inventando. Não, não. Não, eu sei, porque é muita ficção científica. É. Mas é isso que eles creem. Mas não tem uma parte também que teve alguma coisa no Brasil que o Joseph... Não, no Brasil não, na América do Norte. Eles falam que Jesus apareceu para os índios no século X. Ah, foi na América do Norte. No século XI. Como é que esses homens conseguem construir tanta igreja tão rica, tão grande? Consegue, ué. Consegue. Eles contam isso para as pessoas, as pessoas não têm informação, acreditam. Sabe uma coisa que ele falou para mim lá? Agora, só um detalhe. Por quê? Porque o protestante, ele faz muita questão de fazer um corte. Não somos mórmons. Os mórmons estão errados. Nós somos, nós cremos na Santíssima Trindade, nós cremos nos credos da igreja e tal. Mas, guardadas as devidas proporções, o que o Joseph Smith fez foi a mesma coisa que Lutero fez. Eles não entenderam. O que Lutero fez? Eles não entenderam, deixa eu explicar. O que que Calvino fez? Não, eles não entenderam, nem Lutero entendeu tudo, deixa eu explicar mais um pouquinho. Todo mundo dá a sua explicação. É, o Joseph Smith fez a mesma coisa. Todo mundo tem opinião. Mas, peraí, Allan Kardec fez a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles não entenderam, deixa eu entender. Ele pegou, eu vou explicar. Evangelho, desculpa a todo mundo que tudo bem e tal, com toda a vênia. É a mesma coisa que o Joseph Smith fez. É, mas o Evangelho explicado segundo Allan Kardec, então, é a explicação dele, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Mas é, segundo a visão dele. Segunda a visão dele. E como o Smith, qual é o nome do Smith? Joseph. Joseph. O Joseph aí. Mas, assim, ele fundou, esse Joseph Smith foi o fundador do Mormonismo. Não, mas tem um negócio importante. Eu estou lá falando com o cara, claro, nós construímos um santuário. Eu sei muito bem o que é construir um troço desse aqui, não é brincadeirinha. Haja coração e muita gente, né? Eu imagino. E aí, eu perguntando para o cara, porque, assim, é de uma riqueza de detalhe, meu amigo. É de você olhar a dobradiça. É um negócio de outro mundo, né? Você vê que não é do Brasil, nada é do Brasil. Não, nada foi do Brasil. Aí, eu perguntei ele, mas, amigo, me diga aqui, pelo amor de Deus, como é que vocês conseguem construir tudo isso tão bonito assim, né? Tão bem feito, um negócio tão caro. Aí, ele me olhou com mais espanto ainda, e aí eu vi que tem uma coisa que ele falou que ele tem uma certa razão. Ele falou assim, ué, os membros aqui dão dízimo. É como se dissesse assim, em que planeta que você vive? O pessoal da sua igreja não dá dízimo? O nosso aqui, ninguém discute com nada, não. Se o cara ganha, se o cara é um, sei lá, é uma pessoa da classe média, ou se a pessoa é pobre, ou se ela é bilionária, não importa 10% do que ela ganha se ela é entregue aqui. E isso é a coisa mais normal do mundo. E aí, isso me causa uma... Mas tem uma diferença. Qual é a diferença? Me conta. Porque me causa uma dor isso. ver que a gente tem tanta dificuldade na evangelização. A igreja católica tem dificuldade na evangelização. E tem isso que eu vou contar pra vocês. Quem me contou foi um ex-pastor mormon que se tornou católico. Pois, então me conte a diferença, porque assim, o que se sofre pra reformar um metro quadrado de igreja católica e o que nós temos de igreja caindo, e que os católicos não dão o dízimo como deveriam dar? É, porque o dízimo é 10% do que você ganha. Não é você pegar 20 reais e botar na sacolinha, ok, já dei minha contribuição. Pode até ser que não fosse os 10%, mas assim, não tô aqui pra julgar a oferta de ninguém. Mas não me parece que os católicos, todos os católicos, têm que dar o óbulo da viúva. E eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e que você vê, bota aquela moedinha de 10 centavos a evangelização. Não é pra mim, não. Eu tô dizendo para qualquer igreja católica no planeta Terra. Eu tava vindo pra cá, eu deixei minha esposa e meus filhos no Barra Shopping. O que que você faz com 20 reais no Barra Shopping? Nada. 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 Mas a pessoa dá 20 reais na igreja, ela se acha Rockefeller. Não, não dá 20. Se acha Rockefeller. Não dá 20. Se acha Rockefeller, olha só. Se acha Rockefeller. Não, não dá 20. As pessoas aqui estacionam do lado de fora, pra não estacionar do lado de dentro e pagar um estacionamento barato para ajudar no pão de Fátima. Olha aí. Ok? Nós temos muitas missas em que ninguém se levanta pra fazer oferta nenhuma. De novo. Não tô eu aqui como juiz de oferta de ninguém. Mas... Isso é uma coisa dos católicos... Constatando em qualquer canto. Não, não. Não adianta. Não ajudam a evangelização. E quem mantém a igreja? Quem mantém a igreja são as famílias. Porque elas nutrem a igreja com os padres, porque os padres vêm de famílias. Católicos não querem ter filhos. E, portanto, há uma dificuldade nos seminários. De novo, não é daqui. Houve um bispo que nos veio visitar do seminário de Coimbra, em Portugal, que foi fechado. Você sabe por quê? Porque não tem gente. Porque os católicos não têm filhos. Então, assim, os católicos não têm filhos. E os católicos não dão o dinheiro que devem dar pra evangelização. Eles estão contribuindo pra que outras denominações cresçam e muito. E isso, pra mim, é um grande pecado mortal. Eu não sei se eu tô enganado. Eu não acho que você tá... Mas eu acho que essa omissão das famílias de não ter filho e não dar a sua devida contribuição financeira na sua paróquia, cometem pecado mortal. Mas você ia falar alguma coisa sobre o dízimo? Você ia falar... No dízimo, em relação aos mormons. Ok. Em relação aos mormons. Em relação aos mormons. Existe uma pressão muito tenaz sobre os membros da igreja mormon, no sentido de, dependendo do seu cargo lá dentro, até o seu holerite, você tem que mostrar pro diretor da igreja lá, pra ele conferir se você tá dando o dízimo direitinho. Então existe essa opressão, que viola, inclusive, a nossa liberdade de consciência. Claro, óbvio. Quem me falou isso foi um ex-mormon que se tornou católico. Ele me contou isso. Então, assim, aí, Eduardo, você tá inventando... Não, foi um ex-mormon que me contou numa entrevista que eu fiz, que eu o entrevistei, e ele contou isso na entrevista. Inclusive, tá no meu canal do YouTube, quem quiser assistir. Ó, tá vendo só? A Bíblia me tornou católico. Como é que é o nome do canal? Catolicismo Blindado. Catolicismo Blindado? Ó, legal isso, hein? Catolicismo Blindado. Vou assistir. Isso é legal. Bem legal. Mas aí o cara pressiona pra dar o dízimo lá? Pressiona, pressiona. Na igreja... Existem igrejas protestantes, que, por exemplo, existe uma assembleia lá. Assembleia pra decidir alguma coisa. Quem não é dizimista não pode participar da assembleia, não pode votar na assembleia, não pode... Então, assim, isso é muito mais cuidado lá. A igreja católica dá mais essa liberdade pro sujeito. A igreja católica não cuida. É. Ela não pede, inclusive. Não cuida, não pede. Dificilmente você vê um sacerdote ou alguém fazendo campanha de lei. Sempre é um leigo que vai lá na frente, como eu, e fica com a gente. Pelo amor de Deus, o telhado vai cair. E, diga-se de passagem, eu tenho algumas fotos aqui de uma igreja que sempre me impressionou. Eu não vou dizer qual é pra poder não expor as pessoas. É católica, né? É da cidade do Rio de Janeiro. E toda vez que eu passava por uma grande via, eu fui lá, tem, sei lá, 30 anos atrás, e a igreja estava despencando. Despencando significa despencando mesmo. Despencando pra cair no chão e acabou. Correndo risco de morrer, gente. Fizeram uma outra na frente dela e essa ficou despencando. Agora tem um ano ou dois, sei lá, tem um padre muito bom que lá está, vendeu uma propriedade, olha isso, vendeu uma propriedade da paróquia para que aquela outra que está ali não desabe. Isso não me parece correto. Vai me desculpar. Quem quiser discordar de mim, discorde o quanto quiser. Católico não ter filho. Parar com esse negócio de ter filho. Ter meio, se pudesse, eu acho que teria meio bebê. Não teria um, não. Teria meio. Meio pra não dar trabalho. Pra não dar trabalho, ou pra não dar despesa, ou sei lá o quê. E também, não ajudar como deve ajudar as obras de Deus em qualquer paróquia. Que isso fique muito claro. Nós, à tarde com Maria, tem um santuário aberto, mas eu não estou advogando em causa própria. Eu estou dizendo o seguinte, de tudo que nós já andamos, Kenia e eu, em centenas e centenas de igrejas, o problema é recorrente. Sim. É recorrente. Essa questão de não ter filhos, né? Por que as pessoas não querem mais ter filhos? Por comodismo. Egoísmo. Egoísmo. E covardia. Porque ser pai e ser pai de muitos, ou pelo menos ser pai de quantos Deus mandar, vai requerer do homem a tenacidade de caráter, firmeza, trabalho, né? Mas as pessoas estão... Abrir mão dos seus desejos. Abrir mão, é. Ah, eu quero dar o melhor. Eu quero dar o melhor nada. Que é comodismo. Que é poder viajar mais. Porque se você resume quantos filhos você pode ter a quanto você ganha, primeiro que você está transformando o seu filho numa commodity, né? Você está transformando a criança numa questão meramente financeira. E, segundo, uma coisa que a minha mulher me falou recentemente, porque a gente não era aberto à vida. A gente se tornou aberto à vida quando a gente se tornou católico. Vocês tinham um filho. E agora vocês têm três. Na verdade, a gente não tinha filhos. Porque a minha filha mais velha não é filha da minha esposa. Filha de um relacionamento antigo. A minha... Eu e a minha esposa, a gente não tinha filhos. Mas a gente estava falando assim, na hora certa a gente vai ter. A gente é católico há três anos, estamos com dois filhos. Então... E viajar dois, ou viajar quatro, ou viajar cinco, o preço é outro. E assim, aí a minha esposa falou uma frase que me marcou muito. Ela falou assim, a gente não pode limitar o nosso filho pela nossa renda. A gente tem que expandir a nossa renda de acordo com os nossos filhos. E Deus vai honrar. E sempre honra. E sempre honra. E sempre honra. Sempre honra. Eu posso contar aqui muita coisa a respeito disso. Eu já vi gente falando na internet assim, ah, para quem é rico é fácil. Isso é mentira. Primeiro que eu não sou rico, mas eu conheço gente mais pobre ainda do que eu. e que são abertos à vida e Deus honra e a pessoa dá seus pulos para sustentar a família. Mas a gente tem dito muito sobre o combate final do demônio, que é contra a família. Ah, sim. Mas esse combate contra a família também mira a igreja. Porque, de novo, o Dom Orani, não é o Dom Orani que manda um pix para cada paróquia. Quem sustenta a paróquia é quem vai nela. Concorda comigo? E também não é o Dom Orani que tem uma maternidade e que ele fica motando crianças no seminário. Então ele cria e manda para o seminário. Não, isso vem das famílias. Então, se nós não nos abrirmos para isso, nós temos um grave problema de médio e longo prazo. E eu vou te dizer um outro. Você sabe muito bem que aqui é um santuário dedicado à Nossa Senhora de Fátima. Nós temos uma vida dedicada à Nossa Senhora de Fátima. Escrevemos livros sobre Fátima. Estudamos sobre Fátima. E damos aula sobre Fátima. Se você pegar a imagem peregrina no pós-guerra e a peregrinação feita pela Europa e pela África, nossa, a descrição, você diz, gente, o mundo está salvo. Fátima salvou o mundo. Católicos aqui vão exportar católicos até para outro planeta. Você volta duas gerações depois em alguns países, não há católicos. Não há igreja. Há uma igreja muito diminuta. Há igrejas dessacralizadas, há igrejas vendidas e igrejas destruídas. Mas isso, Bertaldo, é porque toda geração precisa ser re-evangelizada. Toda. Isso é papel dos pais, mas às vezes eles não entendem. Mas toda geração. Isso é uma coisa que me enche de pavor e esperança ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós estamos a uma geração de acabar a fé católica no mundo. E a gente está a uma geração do mundo se tornar católico de novo. É só uma família se decidir a ser católico de verdade. Se as mulheres e os homens desse país, que se dizem católicos, forem católicos de verdade, em 20 anos esse Brasil é católico de novo. Óbvio. A gente está a uma geração disso acontecer. Mas eu estou te dando exemplo de dois continentes, o europeu e o africano, do qual nós temos dados históricos de apenas duas gerações atrás, em que aconteceu isso. E será que essas pessoas ouviram a mensagem de Fátima? Todo mundo sabe que Fátima apareceu a três crianças. Que ela apareceu numa pequena cidade de Portugal. O que Nossa Senhora de Fátima falou? Nossa Senhora de Fátima tem uma teologia muito específica para a igreja. E que todos dizem que Fátima é o altar do mundo. Está bem, é tudo lindo. O que Fátima falou para o mundo. A gente precisa retomar tudo isso. Porque já na aparição do anjo tem a adoração, portanto tem o tratado da Santíssima Trindade. E por ali você vai evangelizando, você vai falando. Então, assim, eu também me preocupo com um monte de coisa dessa. Porque eu acho que você, que tem uma participação importante na internet, a gente está começando a construir uma também. Nós precisamos falar isso aos católicos. Nós precisamos falar, olha, meu filho, você precisa ter filho. Olha, meu filho, você não vai empurrar ninguém para o seminário, mas reze, quem sabe um filho seu seja padre. Olha, é importante que você ajude a sua paróquia. É importante que você se torne catequista. É importante que você evangelize seus filhos. Senão a gente não vai conseguir nada. Concorda ou não? Plenamente. Daqui a pouco... Mas eu não esqueci da Bíblia, das pastilhas... Não, a gente também não. Ah, dos livros tirados. Olha só. Vamos voltar lá. Bom, vamos lá. Os evangélicos dizem... Você quer mais água? Ah, eu aceito. Os evangélicos dizem que a Igreja Católica colocou sete livros a mais. A Igreja Católica diz que os evangélicos tiraram sete livros. Qualquer que seja o caso, tem alguém muito errado aí. Eu costumo dizer que um dos dois está em pecado gravíssimo. Mas me parece que esses livros já existiam, né? Sim, sim. Eu vou explicar. Por que está em pecado gravíssimo um dos dois? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Inspirada, inerrante, infalível. Quem nos diz isso é a Dei Verbum, Constituição Dogmática do Conselho. A Bíblia é inspirada por Deus. E os protestantes concordam com isso. Ok. Se os protestantes estiverem certos, a Igreja Católica está muito errada. Porque ela pegou sete livros que não são inspirados e estão dizendo que são. Entuchou lá dentro mais sete livros. Agora, se a Igreja Católica estiver certa, os protestantes estão em pecado gravíssimo. Gravíssimo, porque eles pegaram sete livros inspirados por Deus. E sumiram com eles. E sumiram com eles. E disseram que não são inspirados coisa nenhuma. E aí? E aí. A grande questão é a seguinte. Na época de Cristo, os judeus não tinham um cânon fechado. O que é cânon? É a lista de livros que compõem a Bíblia Sagrada. Os judeus não tinham um cânon fechado. Na época de Cristo, existiam, pelo menos, quatro partidos religiosos. Que eram os saduceus, os fariseus, os elotas e os essênios. E cada um desses tinha a sua própria lista de livros sagrados. Uns tinham só o Pentateuco. Outros tinham só os textos gregos. Minto. Só os textos hebraicos. Outros tinham os textos hebraicos e gregos. Enfim, os textos gregos que estavam na Septuaginta e não estavam na Bíblia hebraica, alguns aceitavam todos, outros aceitavam nem todos. Enfim. Só que a gente tem a Bíblia, que foi escrita toda em hebraico. Até o livro de Malaquias, o profeta Malaquias. Mas depois de Alexandre o Grande, Alexandre o Grande helenizou todo mundo conhecido. Ou seja, helenizar não é tornar grego. Ele tornou todo mundo conhecido grego. A partir de Alexandre o Grande, muita literatura foi produzida pelos judeus em grego. Então a gente tem esses livros. E o que os protestantes falam? Tobias, primeiro e segundo Macabeus, Judite. Por que eles não estão no cano? Porque eles são do cano grego. Eles não são do cano hebraico. Não, mas calma lá. Isso não quer dizer muita coisa. Alexandre o Grande helenizou todo mundo. Todo mundo passou a falar grego. Com a Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. Com a Septuaginta, todo mundo grego passou a ter acesso às escrituras hebraicas. Às escrituras dos judeus. E na Septuaginta estavam, além dos textos como Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Josué, primeiro e segundo reis, primeiro e segundo reis, primeiro e segundo crônicas, os profetas, Isaías. Além desses, na Septuaginta também constava sabedoria, eclesiástico, Judite, Tobias, primeiro e segundo Macabeus. E constavam outros livros também. Constavam terceiro e quarto Macabeus. Constava Enoque. Tudo isso não a Septuaginta. Os apóstolos usavam a Septuaginta. Isso é muito importante a gente entender. O que eu quero dizer com isso? Quando São Mateus sentou para escrever o Evangelho de Mateus, quando ele citava o Antigo Testamento, ele citava a partir da Septuaginta, ou seja, a partir do texto grego. Quando São Paulo sentava para escrever, se bem que São Paulo não escrevia, ele ditava, ele tinha um secretário que escrevia para ele. Mas era a mesma coisa. Ele usava a Septuaginta, que era esse texto grego, que era a tradução da Bíblia hebraica para o grego, mais outros livros gregos. E quando a gente vê os escritos dos apóstolos, esses deuterocanones, porque esses livros que eu citei são chamados de deuterocanones. Primeiro e segundo Macabeus. Sabedoria eclesiástico, então, são citados efusivamente. Efusivamente, eles consideravam esse texto literatura sagrada. Os apóstolos consideravam. Só que alguém vai dizer assim, ok, Eduardo, eu já vi esse argumento. Ok, os protestantes, os protestantes não, os apóstolos citavam a Septuaginta, e você está dizendo que a gente tem que aceitar Tobias porque estava na Septuaginta. Mas terceiro e quarto Macabeus estão na Septuaginta, e nem vocês, católicos, aceitam. Como eu disse, Enoch está na Septuaginta, e nem vocês, católicos, aceitam. Então, o fato de estar na Septuaginta não quer dizer que faz parte do cano. Correto? Correto. O fato é qual? Não existia uma lista oficial de livros bíblicos. Não existia. Como eu disse, os judeus do primeiro século, cada partido religioso tinha a sua própria lista. Depois, no final do primeiro século, alguns judeus já da dispersão definiram o cano. E os judeus que definiram o cano no final do primeiro século, é o chamado de cano de Jâminha, foi numa cidade chamada Jâminha. Esses judeus definiram o cano sem esses sete livros. Aí o protestante vai dizer, a gente não aceita os sete livros, porque nem os judeus aceitavam. Mas a gente tem que lembrar dessas duas coisas. Primeiro, os judeus, na época de Cristo, cada um pensava de um jeito. E os judeus que definiram o cano sem esses sete livros a mais, a igreja já existia. Quem tem autoridade para definir cano? Igreja ou judeus? Não, igreja. É lógico que é igreja. Então, foi uma coisa que aconteceu bem a posteriori. Século II, século III, aquela correria, todo mundo fugindo. Porque o pessoal fala, não tinha Bíblia no século II e III. Por quê? Porque a igreja estava preocupada em salvar a pele. Em não morrer, literalmente. Século IV, as coisas se assentaram. De fato, as coisas se assentaram no século IV. E uma das coisas que aconteceu no século IV é que no final do século IV, parto em dois concílios, em dois sínodos regionais. Eu falo concílio, mas eram sínodos regionais, que foi o sínodo de Catargo e o sínodo de Roma. Nesses dois sínodos, o cânon da Bíblia foi definido. O cânon do Novo Testamento, com os 27 livros que a gente conhece, e os protestantes aceitam, e o cânon do Antigo Testamento, com os 39 livros que os protestantes aceitam, e mais os 7 que os protestantes não aceitam. Mas isso foi definido no final do século IV. No final do século IV, a igreja define o cânon. A grande pergunta que eu faço para um protestante é por que a igreja teve autoridade de definir o cânon do Novo Testamento e não teria autoridade para definir o cânon do Antigo Testamento. Tem um texto de Santo Agostinho, muito bonito, no qual eu acho até que eu tenho ele aqui. Eu posso até citá-lo literalmente. Mas ele fala, nós sabemos o cânon da Bíblia pelas igrejas mais antigas que tiveram contato com os apóstolos. Ou seja, eles foram investigar e as igrejas mais antigas não consideravam III e IV Macabeus. não consideravam, como eu falei, Enoque, mas consideravam I e II Macabeus como canônico, consideravam Tobias, Judite. Eclesiástico e Sabedoria nem se fala. Eclesiástico e Sabedoria nem teve disputa. Muitos livros tiveram disputas para serem aceitos. Eclesiástico e Sabedoria não tiveram. Foi Lutero que fez isso? Eu vou chegar lá. Mas foi Lutero que começou. Foi Lutero que começou. E aí, esses sete livros sempre estiveram no cânon da Bíblia. Ou seja, do século IV IV em diante. Até 1517 e tal. Até 1517. 1517 e um pouquinho mais para frente que foi quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Só que em 1546 e seguintes aconteceu o Conselho de Trento. E no Conselho de Trento a Igreja reafirmou que esses sete livros eram canônicos. Óbvio, porque Lutero estava dizendo que não era. Então a Igreja reafirmou. Os protestantes dizem foi no Conselho de Trento que a Igreja Católica acrescentou. Isso é uma grande besteira. Porque no Conselho de Trento a Igreja só reafirmou uma decisão que já tinha sido reafirmada 100 anos antes no Conselho de Florença. de Florença, no Conselho de Florença. Já tinha sido reafirmado o cânon das Escrituras. Por quê? Porque 100 anos antes já existiam hereges enchendo a paciência e falando que esses livros não eram canônicos. Mas tudo isso, como você disse, é do final do século IV. Quando que a Igreja define o cânon? No final do século IV. O que os protestantes vão dizer? Alguns argumentos dos protestantes. Primeiro, a Igreja Católica não definiu o cânon do Novo Testamento. A Igreja, os cristãos sempre souberam o que é Bíblia e o que não é. Mentira. Mentira. Alguns livros, os cristãos verdadeiros sempre souberam? Sim. Por exemplo, o livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, nenhum cristão nunca debateu se aquele livro era canônico ou não. Sei lá, Atos dos Apóstolos também sempre foi aceito. Evangelho de São Lucas sempre foi aceito. mas houve livros que foram muito debatidos e não aceitos por todos. Primeira, Segunda e Terceira João. Segunda Pedro, a Segunda Epístola de São Pedro, houve muito debate. Apocalipse, nem se fala. Muito debate. Quem que disse Apocalipse é canônico. Segunda Pedro é canônico. Primeira, Segunda e Terceira João é canônico. A Igreja Católica reunida com seus bispos em sínodos regionais e detalhe, sínodos regionais que quando encerraram escreveram a ata do sínodo e mandaram para o bispo de Roma aprovar ou não. Então isso já no finalzinho do século IV, 392, se não me falha a memória, a gente tem um sínodo regional definindo o canônio da Bíblia definindo o canônio da Bíblia e mandando essa lista para o bispo de Roma para dizer se ele aprova ou não. E o bispo de Roma aprovou, o Papa Damaso aprovou esse canônio. Então o canônio das escrituras que nós temos é o canônio aprovado pelo Papa Damaso no século IV. Então quem está nos assistindo, é para aquela câmera ali que eu olho, quem está nos assistindo a próxima vez que disserem para você que a Igreja acrescentou sete livros à Bíblia, você pode dizer o seguinte, olha, a Igreja acrescentou vinte e sete. Porque os vinte e sete do Novo Testamento foi a Igreja que pôs. E você também, meu amigo protestante, aceita esses vinte e sete. O que a Igreja fez foi com autoridade apostólica dizer para o bem do rebanho o que é Bíblia e o que não é Bíblia. Porque até o final do século IV existia esse debate. Você perguntou, foi Lutero que tirou? Foi o seguinte, Lutero, quando ele traduz a Bíblia para o alemão, ele pega esses sete livros que eu citei para você e coloca no final da Bíblia como um apêndice. Ou seja, ele traduz, mas coloca no final da Bíblia como um apêndice e escreve assim, esses livros são úteis para o estudo, mas não são inspirados por Deus. Ele colocou isso lá. Ah, Lutero. É. Lutero criou casa. Ele colocou isso no século XVI. Só que no século XVI, XVII, XVIII, todas as Bíblias protestantes vinham com esses sete livros, no final, com um apêndice. Ó, esses sete livros são úteis para o estudo, mas não são escritura sagrada inspirada por Deus. Primeiro, segundo, Macabeu, Judígio, Tubias, etc. Sabedoria, Eclesiástico, Baruco. Estava lá. No século XIX, surgem as sociedades bíblicas. O que são as sociedades bíblicas que até hoje existem? As sociedades bíblicas são associações sem fins lucrativos focadas em imprimir Bíblia. Então surge a Sociedade Bíblica Internacional, a Sociedade Bíblica Britânica, a Sociedade Bíblica do Brasil. A gente tem a Sociedade Bíblica do Brasil, que surgiu um pouco depois. Mas no século XIX, as sociedades bíblicas começam a imprimir muita Bíblia sem fins lucrativos. E a gente sabe que todo trabalho editorial é caro. Imprimir o livro, traduzir, imprimir, editorar, enfim, é caro. O que as sociedades bíblicas começaram a fazer para cortar custos? Tirar o apêndice. Tirar o apêndice. Se é um apêndice, se não é inspirado por Deus. Não tem tanta importância. Não tem tanta importância. Então, as sociedades bíblicas no século XIX, ou seja, foi só no século XIX que a gente começou a ter a Bíblia faltando nesses livros. Porque até o século XIX tinha esses livros como um apêndice. Tinha esses livros como um apêndice. O argumento dos protestantes, na minha opinião, porque todos os argumentos são fracos, todos. A Igreja Católica colocou no século XVI. Esse argumento é fraco. Porque no século XV teve o Conselho de Florença que falou desses livros e no século IV. Ou seja, dá uma estudadinha que você vai ver que estava lá desde sempre. O problema é que se o pessoal dá a estudadinha, muda para cá. Muda. Um outro argumento dos evangélicos. Ah, os judeus não aceitam esses sete livros. Porque a Bíblia hebraica é o Antigo Testamento sem esses sete livros. Para mim, também é um argumento fraco. Porque os judeus não tinham autoridade para definir o cano. quem tinha era a Igreja. Eles definiram isso depois que a Igreja já existia. O único argumento protestante que eu acho digno de receber uma resposta que não é fraco, quer dizer, é fraco no sentido de que ele não tem força para mudar nada, mas é interessante, é o seguinte argumento. São Jerônimo não considerava esses sete livros inspirados. Não? Não. E isso é verdade. Esse argumento protestante... Mas São Jerônimo fez lá direitinho e botou. Ele traduziu e botou. É. Por quê? Ele obedeceu. Porque ele foi voto vencido. Entendeu? Então, como que a gente responde a esse argumento? Mas aí vai dar bola para um santo que eles nem consideram santo? Matou a charada, Kenia, porque eu falo isso. Quando São Jerônimo defende a virgindade perpétua de Nossa Senhora... Aí não vale de nada. Você não concorda, né, meu amigo? Agora vamos acreditar em São Jerônimo? Kenia, bingo, bingo, você foi na mosca. Por quê? São Jerônimo aprendeu hebraico com os judeus. E sob a influência dos judeus, ele passou a não gostar desses sete livros também. Mas botou. Ele teve essa formação. mas ele foi voto vencido. Então, qual que é a resposta quando alguém vem dizer nem São Jerônimo aceitava esses livros como canônicos? Primeira coisa, nenhum santo acertou em tudo. Nenhum santo. Nenhum santo tem todas as suas opiniões teológicas corretíssimas. Em primeiro lugar. Algum santo... Algo não. É comum o santo ter errado teologicamente aqui ou ali. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele não tem onisciência. Exato. Segunda coisa... São deuses, né? São Jerônimo não definiu o canô sozinho. São Jerônimo definiu o canô com Santo Ambrósio, Santo Agostinho e outros. E ele foi voto vencido. E sendo voto vencido, ele acatou. Você disse. Ele colocou os livros na Vulgata. Ele acatou. Coisa que os nossos amigos protestantes não acatam. São Jerônimo acatou. Então, ele era contra, mas acatou, submeteu, foi voto vencido e é aquilo que você disse. Você aceita São Jerônimo, então, quando ele disse que esses sete livros não são canônicos. E quando ele disse que Maria é mãe de Deus, que Maria é perpetuamente virgem. Aí ele estava surtado. Aí não, ele estava meio doidão naquele dia, né? Aproveita e diz para as pessoas... Respondido? Não, super respondido. Uma aula. Aproveita e diz para as pessoas quem foi São Jerônimo. Porque às vezes o pai está... Quem foi São Jerônimo? O que ele fez? A pessoa pode estar... Ele só traduziu a Bíblia para o latim. Só. Só fez isso. Ele traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim. Ficou lá escrevendo. Ele foi para Jerusalém, aprendeu o hebraico em Jerusalém. Ficou anos. Eu estive lá no local onde ele ficou sentado. É mesmo? Maravilhoso. E escrevendo, escrevendo. Ficou anos lá aprendendo o hebraico e ele traduziu do hebraico o Antigo Testamento e do grego o Novo Testamento e os deutero-canônicos. Ele traduziu o latim. Não, mas ele além de traduzir ele colocou os numerinhos, né? Não. Quem botou? Foi o Bispo de Cantuária. Que ajudou muito, né? Canterbury. Ele botou o capítulo e versículo. O Arcebispo de Cantuária. Eu não me lembro o nome dele, mas eu lembro o cargo dele. Foi o Arcebispo de Cantuária lá na Inglaterra. Isso aí, se não me falha a memória, foi século XI, século XII. Ele ia dar um trabalho miserável. Imagina, imagina. Você fala agora, capítulo tal, versículo tal, você vai direto. É igual colocar o número em casa, né? Imagina como era antes, né? É verdade. Também, cara, pra nós, além disso... Eu moro ali naquela rua. Ali perto daquela outra. Perto ali daquela casa amarela. Mas dava trabalho pra achar e devia dar trabalho também. Deve ter dado trabalho pra colocar, né? Ah, sim. Cara, até essa linha aqui número um, até essa linha aqui número dois, até essa linha aqui número... Parou aqui agora, acho que esse assunto agora é um próximo capítulo. É, e assim, a maioria das vezes ele acertou, mas algumas vezes ele pisou na bola. Tem passagens bíblicas que mudam o capítulo, mas é o mesmo assunto. Isso acontece. Não é comum, mas acontece. Vai pedir revisão? Ah, não, agora já foi, né? Agora já foi, tá tudo bem. Faz mil anos que ele fez isso. O cara teve um trabalho do caramba. Exatamente. Então a gente tá tudo bem. A gente finge que não vê aquilo ali, tá? Mas isso é porque é professor, doutor, aí consegue ver essas coisas. Não, você deveria fazer exegese bíblica no Instituto Bíblico em Jerusalém. Eu? É. Ué, quem sabe? Não é? Eu preciso terminar meu mestrado primeiro, né? Não, você termina o mestrado, mas eu acho que lá depende também de hebraico e aramaico. É. Você vai ter que fazer essas duas linguinhas rápidas aí. Aramaico é fácil. Ah, se São Jerônimo não deu conta? Mas São Jerônimo não tinha mulher e filho. Não tinha mulher e filho. Não tinha Instagram pra ficar distraindo. Não tinha. Não tinha os cursos. Você recebe muitas perguntas de protestantes, ex-protestantes, mensagens de protestantes convertidos. Como é que é? Muito, muito. O tempo todo, todo dia. É mesmo? Que legal. Me ajuda aí, irmão. E muitos haters também? Muitos haters. Mas eu não dou bola pros haters. Eu também não. Assim, os haters vêm no meu canal e falam assim você é um idólatra, você adora Maria. Tá bom. Aí eu falo assim eu duvido você escrever de novo porque gera engajamento. Ele vai e escreve de novo. Aí o YouTube entrega pra mais gente. Adorei isso. Se você é homem escreve isso aí de novo. Aí ele vai e escreve. Aí o YouTube manda pra mais gente. Os haters ajudam. Ajudam demais. Peguei as dicas. É isso. Nada como a sabedoria. Os haters vêm vêm falar assim que você... Teve um hater que foi um barato que ele falou assim você recebeu o dinheiro da igreja católica pra se tornar católico. Aí minha esposa falou assim cadê o dinheiro que eu tô querendo? Você tá escondendo de mim? Uai, que história é essa? Imagina se a igreja católica vai pagar pra cada um que se converteu pra poder... Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Vou ter que revelar. A igreja católica na realidade é um plano nosso de muito tempo. Nós infiltramos ele. infiltramos ele na igreja presbiteriana. Depois trouxemos de volta. Aí depois dele lá dentro tentando destruir por dentro as estruturas. Tadinho, foi um bom pastor. Aí ele veio... Não fale isso não que ele foi um bom pastor. Ele foi inclusive ético no ano que ele tava com crise ali de consciência ele não fez nada contra. Gente doida que acha que alguém pagou ele. Não, é. Pois é. O Espírito Santo não precisa disso não. Com certeza. O Espírito Santo na hora que quer ele fala assim ó chega aí quero falar com você. Mas assim tirando os haters porque isso eu nem dou bola é gente que só gera engajamento. E verdade quanto mais hater mais o YouTube entrega porque eles vivem disso né eles vivem de prender as pessoas lá. Eu não dou bola pra eles mas tem muita gente por exemplo eu recebo eu recebo a mesma pergunta de duas formas diferentes. O cara me manda uma mensagem assim me prova na Bíblia que Maria Imaculada porque todo mundo é pecador então me prova na Bíblia. Eu não dou bola mas eu recebo várias vezes a pergunta assim Eduardo eu sou protestante e eu estou começando a investigar a fé católica mas não entra na minha cabeça esse negócio de Maria ser Imaculada. Você pode me explicar? É totalmente diferente. Aí eu explico. E isso tem acontecido todo dia. Todo dia pela graça de Deus eu recebo muitas mensagens de pessoas que falaram eu era protestante e me tornei católico porque eu comecei a assistir os seus vídeos você me acolheu quando eu te mandei uma mensagem e eu digo que o meu objetivo não é converter protestante não é o meu objetivo assim a minha missão é ensinar católicos acerca da beleza da verdade e da bondade da fé católica. Eu não quero converter protestante eu quero ensinar os católicos a eles amarem aquilo que eles já têm às vezes eles nem sabem que tem porque a fé católica é perfeita a fé católica é perfeita perfeita mesmo em todos os sentidos mas Deus está mandando protestante eu não vou rejeitar então eles vêm e perguntam e perguntam sobre imagem sobre santo sobre nossa senhora sobre purgatório sobre os sete livros a mais eu vou explicando com muito jeitinho com muita paciência quando a pessoa vem com falta de educação eu não dou bola é porque você sabe que o que você disser ela não vai querer nem pensar nem parar pra ouvir ela só está querendo te cutucar e eu tenho mais coisa pra fazer por exemplo responder quem quer de fato aprender é verdade é verdade olha muito bom uma aula né muito bom temos que fazer outras aulas dessas mas você tem aula também você tem curso tenho como é que é o curso conta aí do curso pra turma que quer o curso tá eu tenho eu vou fazer uma imersão esse mês dia 23 de setembro já vai ter ido ao ar já já agora então beleza dia 23 de setembro eu vou fazer uma imersão chamada como ler a bíblia segundo a fé católica então pera dia 23 de setembro 23 de setembro e aonde vai ser essa imersão vai ser no zoom no zoom no zoom vai ser eu com os alunos a gente vai ficar de 10 da manhã a 4 da tarde só vai ter uma horinha lá pro povo almoçar de 10 da manhã a 4 da tarde isso cai que dia da semana sábado sábado e qual é o título desse encontro como ler a bíblia segundo a fé católica que bonita eu vou ensinar porque a gente precisa se lembrar gente que a bíblia é católica às vezes a gente se esquece às vezes alguém vem e se apropria e a gente acha que a bíblia é deles não a bíblia é católica olha São Jerônimo dizendo aí São Jerônimo disse que ignorância da bíblia é ignorância de Cristo ignorar a bíblia é ignorar Cristo palavras de São Jerônimo então a bíblia é um livro católico a bíblia foi escrita compilada e preservada pela igreja católica mas muitas vezes eu vejo católicos com medo da bíblia não sabe nem por onde começar isso é verdade como se aproximar ela fica enfeitando na estante com aquele lacinho vermelho bonito exatamente então eu vou ensinar as pessoas a lerem e interpretarem a bíblia mais segundo os princípios de interpretação que a santa igreja nos propõe maravilha e quem mas se a pessoa não puder ficar porque é ao vivo sim mas a pessoa mas eu as vezes a pessoa tem um problema vai ficar gravada a pessoa pode ver a pessoa pode adquirir a gravação existe a possibilidade dela adquirir para participar dessa imersão tem uma taxa simbólica simbólica é 27 reais é simbólica simbólica mesmo a gente tem que participar disso eu brinco eu falo assim eu pus 27 reais para a pessoa ter 27 motivos para fazer porque se você faz um treino de graça a pessoa se inscreve e não vai é verdade então é simbólico até uma pessoa me falou assim Eduardo seu site está errado lá com certeza é 270 reais eu falei não é 27 reais é 27 que é para as pessoas poderem participar mesmo poderem participar mesmo então vai ser essa imersão e é onde a pessoa se inscreve então tem um link de inscrição na bio do meu instagram então a pessoa vai entrar no seu instagram que eu vou pedir para o pessoal colocar arroba prof não professor eduardo faria professor eduardo faria então quando o pessoal entrar que às vezes a pessoa fica um pouco de dificuldade o que é link na bio então eu vou explicar tem a fotinho eu vou até ver se eu acho tem a descrição professor tem o nome logo ali lá em cima vai ter esse link aí a pessoa clica e com isso vai remeter para uma página que a pessoa vai fazer e a pessoa se inscreve e a pessoa se inscreve porque o site eu até tenho o site aqui mas olha até uma uma coisa para eu falar com a turma fazer um site mais fácil né porque ó o site é eduardo faria.com.br podia parar aí só que aí barra como traço ler traço a traço bíblia traço segundo traço a traço católica tem muito traço tinha que ser uma coisa assim ó eduardo faria.com.br mas não tem eduardo faria.com.br tem aí você clica botaram uma barra alguma coisa é vou fazer isso eduardo faria.com.br mais aí a pessoa clica ali tem um link ela clica por via das dúvidas entra no instagram também isso professor eduardo faria lá no link da bio e tem o canal do youtube que aí é catolicismo blindado gente o nome é ótimo adora esse catolicismo blindado catolicismo blindado eu falo sempre quando eu rezo com as pessoas o ofício da imaculada eu falo assim vamos rezar para a nossa senhora blindar as nossas famílias e você catolicismo blindado é isso aí gostei 23 de setembro 23 de setembro vai ter a imersão imersão catolicismo blindado é o canal dele no youtube para a gente ir lá ver tudo que está lá que deve ter muita coisa boa tem muita entrevista lá com ex-protestantes muitas entrevistas com ex-protestantes e tem um projeto chamado verbum que é um curso bíblico que eu dou mas aí é assim é uma leitura orante das escrituras legal e eu vou explicando tá no youtube tá no youtube no catolicismo blindado só vai catar tudo fica tranquilo gente legal e no instagram professor eduardo faria maravilha gostei imensamente eu também e gente olha só vocês que também gostaram se inscrevam no canal compartilhem o conteúdo comenta inscrevam manda mensagem do professor eduardo faria fale o que vocês acharam desse assunto do tema deixe o like ativa sininho escute no spotify o pessoal do spotify um grande beijo muito obrigado vocês estão dando excelente colocação a gente está crescendo a cada dia a gente cresce muito no spotify muito legal e eu quero recordar a vocês fátima solução de todos os nossos problemas nossa senhora de fátima resolve nossos problemas de um jeito ou de outro é porque fátima é cristocêntrica ok então tá aqui esse livro dê um presente a sua alma e faltou dizer as quartas-feiras ofício da imaculada ao vivo ah e outra coisa dia 2 de outubro não se esqueça começamos a novena do milagre do sol vou explicar depois para vocês no instagram direitinho muito obrigado gostei imensamente eu também viu as pessoas pediram e a gente trouxe olha eu fiquei muito honrado com o convite e fiquei muito feliz com o nosso tempo aqui que bom muito satisfeito que bom uma alegria muito feliz mesmo obrigado até mais né depois a gente pede mais um mais um pode chamar que eu venho que maravilha gente um beijo grande fiquem com Deus obrigado tchau pessoal tchau 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 Legenda Adriana Zanotto